E aí é um prazer apresentar aqui Rafael, todo mundo conhece ele mas mesmo assim é um prazer que organiza comigo os seminários aí desde o semestre passado, na verdade Rafael organiza muito mais tempo eu que sou o novato aqui e inclusive por toda a experiência dele na organização desses eventos, sem ele eu acho que eu nem ia conseguir fazer nada ou ia ter um trabalhão muito maior do que o que eu tive ele na verdade é o grande organizador aqui dos seminários a parte técnica toda e eu faço muito menos é um prazer mesmo poder ouvir ele doutorando aqui na UFMG e um pesquisador muito ativo publicou vários artigos em estudos clássicos e a pesquisa do Rafael é interessante porque na verdade é uma junção de duas áreas e isso é interessante quando junta para ter uma perspectiva original que é os estudos clássicos e a filosofia pós-moderna principalmente francesa não é à toa que Rafael não é apenas é doutorando em estudos clássicos mas é graduando em francês também não é isso Rafael? que justamente é a junção dessas duas áreas mas que que é uma junção muito frutuosa como a gente vê em todas as publicações que o Rafael já 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 realizou além disso também muito ativo na organização de eventos além aqui do seminário NEAN tem esse evento agora para novembro o futuro do passado organizando também junto com o NEAN dá o nome aí e tal o Rafael que está organizando tudo também então é de fato um grande prazer eu queria muito tempo ouvir o Rafael falar sobre essa pesquisa de doutorado dele pensar os estudos clássicos acho que esse é um tema importantíssimo hoje em dia onde a gente vê em vários lugares do mundo sinais de crise desses estudos mas uma crise que na verdade é um momento de renovação de pensar a área de novo e pensar como que a gente deve lidar com ela e continuá-la aí nesses próximos tempos então vai ser um prazer te ouvir Rafael e fica à vontade obrigado Bernardo pela generosa apresentação é muito bom apresentar as nossas ideias em público ainda mais quando são ideias que a gente ainda desenvolve como é o caso dessa que eu vou apresentar para vocês que faz parte do meu doutorado como próprio título da apresentação sugere crônica da elaboração de uma tese o evangelho de homero eu acho que logo mais vocês vão compreender o porquê desse título e espero que da nossa interlocução a gente consiga trazer questões debates porque tudo isso é um trabalho ainda em progresso que eu pretendo enfim desenvolver a partir dessas desses debates dessas trocas então enfim aguardo com muita ansiedade o momento em que a gente puder conversar sobre isso na sequência da apresentação agradeço também a presença de todo mundo aí então vocês veem aí crônica da elaboração de uma tese o evangelho de homero como o próprio bernardo já adiantou na apresentação dele eu tenho me dedicado a estudar esses dois grandes campos digamos a história dos estudos clássicos partindo de uma perspectiva contemporânea e o que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje é uma espécie de crônica de fato acompanhando o que foram os meus desenvolvimentos ao longo dessa pesquisa e ela começa de certa forma lá por volta de 2016 já digamos ali naquele período de golpe enfim no impeachment da Dilma que eventualmente culmina em 2018 com a eleição do Jair Bolsonaro e eu explico por que né de essas ideias terem surgido nesse contexto porque uma espécie de otimismo de que enfim nós no Brasil mais ou menos desfrutávamos ali por volta de 2010 quando eu entrei na universidade começava a se esvair né esse otimismo já era anterior a geração que entrou ali talvez em 2002 2000 tenha pegado o ápice disso por volta de 2006 2008 até 2010 mas em 2016 realmente surgiu para mim a questão sobre o que eu estava fazendo com uma graduação um mestrado eventualmente um doutorado na área de estudos clássicos dedicado ao grego antigo dedicado ao latim e comecei a ler sobre o assunto a princípio de forma despretensiosa não imaginava que faria um doutorado sobre o tema mas essa questão da crise dos estudos clássicos começou a aparecer para mim e o que eu me dei conta é de que a crise tem sido uma constante nas mais diversas disciplinas das humanidades desde meados do século XX e na verdade se a gente fosse ser atento de tempos em tempos esse discurso aparece nos campos das humanidades no campo dos estudos clássicos de forma mais específica mesmo muito antes disso numa apresentação anterior eu cheguei a sugerir que se a gente quisesse retornar às nuvens de Aristófanes às rãs de Aristófanes a gente já encontraria argumentos do que pode ser uma espécie de crise do estado crítico da atualidade então enfim isso é um tema recorrente mas me parece que de fato nas últimas décadas essa crise tem se tornado aguda pelo menos em termos de discurso tem aparecido reiteradas vezes e essa crise aparece digamos no meu horizonte de leituras aí a partir de uma série de títulos que são produzidos no âmbito do que a gente chama de culture wars nos Estados Unidos às vezes literalmente publicados lá às vezes em diálogo com argumentos que foram fomentados nesse contexto de final do século XX nos Estados Unidos alguns exemplos são por exemplo o declínio da cultura ocidental do Bloom de 89 na tradução originalmente de 87 o livro The Closing of the American Mind que foi um best-seller enorme e provocou de fato muito debate nos Estados Unidos sobre o papel das universidades dentro da sociedade a crítica do Bloom era uma crítica conservadora basicamente acusando enfim entre muitos outros argumentos mas acusando as universidades de terem sido tomadas por um pensamento de esquerda que era fundamentalmente hipócrita com relação à realidade que dizia enfim defender e no âmbito do que são as discussões a partir da publicação desse livro do Bloom clássicas uma disciplina e uma profissão em crise editado pelo Cullen e Edmonds Quem Matou Homero do Hanson e do Hiss um livro escrito por classicistas de viés bastante conservador mas basicamente trazendo o que são os argumentos do Bloom para o campo dos estudos clássicos estritamente então basicamente acusando os próprios classicistas por terem matado Homero pela morte de Homero como se o fato de eles não mais incorporarem o que eles chamam de Greek Wisdom sabedoria grega nos seus cursos tivesse matado o ensino de Homero e do que ele representa que é basicamente o ideal clássico e vocês veem outros aí a morte de uma disciplina da Spivak falando de literatura comparada literatura em perigo do Todorov lá na França enfim o que me importa aqui é que embora os posicionamentos políticos desses autores e de muitos outros que eu poderia citar perante a crise dos clássicos entendido enquanto clássicos da literatura e ou das clássicas entendidas enquanto disciplina havia uma partilha de um mesmo mal estar perante a desvalorização social de certas práticas culturais tradicionalmente tidas como positivas a leitura a interpretação de textos a escrita e na sequência todos eles propondo alternativas propondo formas de reverter esse quadro eu trago aqui rapidamente essas imagens para vocês verem as capas de alguns desses livros que participam desse debate o The Closing of the American Mind de 1987 publicado pouco antes desse livro que também causou um estardalhaço enorme lá na cena cultural dos Estados Unidos Black Athena Atena Negra As Raízes Afroasiáticas da Civilização Clássica em que o Martin Bernal basicamente acusa a Europa do século XIX sobretudo de ter construído o ideal clássico apagando as contribuições afroasiáticas para o seu passado afroasiáticas ele está fazendo uma junção entre egípcios fenícios enfim povos semitas de modo geral e esse livro causou muito muito escândalo porque enfim dentro desse contexto ele basicamente acusava o campo dos estudos clássicos de racismo estrutural de incorporar valores enfim brancos eurocêntricos misóginos aparecem certa medida enfim e vocês conseguem imaginar como isso num contexto como dos Estados Unidos da década de 90 causou um rebuliço então enfim com toda a cena midiática que se aproveitou disso foi de fato um debate muito intenso e aí esses outros clássicos disciplina and profession in crisis como eu disse a perspectiva é progressista tentando rever aí esses pressupostos pretensamente compartilhados pelo campo racistas etnocêntricos etc então basicamente propositivo numa chave mais progressista embora eles tenham convidado e contado com a participação de classistas de tendência mais conservadora e o who killed homework como eu disse é uma verdadeira acusação contra os classistas de terem arruinado o próprio campo e foi enfim me dedicando pouco a pouco essas leituras que eu me deparei com o fato de que as perguntas por que e pra que elas frequentemente motivam as propostas de resposta dessas pessoas e eu comecei a me colocar essas duas incômodas perguntas e a partir delas comecei a guiar as minhas investigações no rumo do que são as raízes do meu próprio mal estar então eu comecei a me perguntar por que eu estudo grego antigo numa universidade brasileira do século 21 pra que o por que é uma pergunta que se volta por assim dizer para as razões para o passado com que quais as razões que nos levaram ao presente e o pra que o objetivo a finalidade daquele estudo e o que eu sugiro aqui nesse momento inicial da apresentação é que cada um de vocês aí onde quer que vocês estejam tentem refletir rapidamente sobre as razões porque vocês estudam ou se interessam pelas línguas e culturas dos povos antigos principalmente gregos e romanos a gente sabe que a inclusão aí por exemplo a contribuição hebreia ou egípcia ou enfim de outras culturas da antiguidade é uma questão complicada na história da nossa disciplina porque é como se isso pertencesse ao ramo da orientalística pensem então por que vocês se dedicam a esses campos numa universidade no mundo contemporâneo com que objetivo nós fazemos isso e de forma mais específica por que nós fazemos isso numa universidade pública brasileira isso pra mim é fundamental entender por que existe o campo dos estudos clássicos nas suas várias áreas letras clássicas história antiga filosofia antiga eventualmente antropologia e arqueologia numa universidade pública no Brasil em pleno século 21 a meu ver é fundamental que nós pensemos sobre isso e enfim eu não vou pedir a resposta disso pra nenhum de vocês mas acho legal que durante a apresentação vocês se coloquem essas perguntas o que eu me dei conta pouco a pouco é que havia um subgênero erudito um subgênero chamado história dos estudos clássicos constituído por títulos de excelência da lavra dos mais importantes classistas do século 19 e 20 que frequentemente se colocavam essas perguntas e mais do que isso revisitavam diferentes momentos que da sua própria perspectiva eram julgados fundamentais pra formação histórica do campo e tentavam se dar conta de que forma essas perguntas e outras análogas haviam sido respondidas em diferentes momentos da história desse campo então encontrar esse subgênero isso pra mim foi uma surpresa eu já tinha ouvido falar por exemplo do livro do Rudolf Pfeiffer History of Classical Scholarship já mas eu jamais quando comecei a fazer a pesquisa imaginava que havia uma longa carreira de títulos dedicados à história do campo uns remetendo aos outros e de fato constituindo uma tradição historiográfica e foi aí que eu entrei nesse filão e comecei a lê-los a fim de me dar conta de que forma eles próprios tentavam responder essas perguntas da sua perspectiva no presente então 1903 1920 1940 1968 e outras datas e de que forma eles diziam que essas perguntas tinham sido respondidas em diferentes momentos da história do campo aqui eu trago uma breve lista com alguns dos manuais que eu já li para o doutorado durante a pesquisa dos quais eu destaco o terceiro History of Classical Scholarship do Sandys escrito em três volumes mais de 1600 páginas um verdadeiro catatal mas que é uma referência absolutamente fundamental para o campo é uma espécie de história prosopográfica ele vai acompanhando as diferentes personalidades dos estudos clássicos de uma perspectiva que é cronológica então que avança no tempo do passado em direção ao presente e que tem recortes geográficos então ele começa lá na Grécia Antiga depois avança vai para Roma depois de Roma enfim assim por diante tá eventualmente vai para Bizâncio depois de Bizâncio ele segue para a Idade Média e aí Renascimento Italiano e assim ele vai de fato visitando a biografia do que ele entende por classical scholars dessa história e é um título importante porque é muito exaustivo tá é uma proposta que recebeu críticas porque eventualmente é superficial no trato de muitos temas mas é impressionante a quantidade de nomes que aparece vocês terem ideia aparecem por exemplo classicistas portugueses do Renascimento assim do século XVI né do início da modernidade então ele é de fato uma referência importante o antepenúltimo é interessante também engexista de afilologui na história da filologia do Villamovitz é muito mais curto mas tem digamos propostas muito firmes sobre o que são de fato as balizas do campo então ao invés de ter lá as 1600 páginas do Sanders ele é concentrado em 100 páginas mas ele vai no que ele considera os pontos absolutamente fundamentais dessa história e eu destaco ainda o livro do Pfeiffer mais famoso em dois volumes um dedicado à antiguidade que pega basicamente de Homero até o final do período helenístico e o outro que começa de 1300 e vai até a atualidade é muito interessante também tem obviamente as escolhas pessoais do Pfeiffer aqui uma imagem com as capas dos que eu considero os mais interessantes dos que eu li até agora pois se alguém tiver interesse eu posso indicar melhor e eu faço aqui um adendo muito rápido que é eu preparei uma pasta com a bibliografia dessa apresentação de hoje lá enfim tem subdivisões mas o que importa é existem vários desses títulos que são de fácil acesso mas alguns não por exemplo eu vou citar em breve o livro da Pascale e Melo e ele foi escaneado por um colega que está fazendo intercâmbio na Europa e é um livro caríssimo então quem tiver interesse pelo tema baixa lá a bibliografia a parte que interessar porque alguns desses livros não são tão fáceis de ser encontrados assim esse livro da Pascale e Melo salvo engano está 200 euros atualmente na Amazon bem voltando para a apresentação é importante a gente ter em conta uma questão de nomenclatura vocês viram aqui nessas capas classical scholarship philologie philologia clássica são nomes usados mais ou menos como sinônimos para se referir a nossa área mas cuja escolha depende de posicionamentos do estudioso philologia é o nome mais tradicional da disciplina remontando a própria antiguidade a palavra philologia em grego antigo aparece já em Platão aparece em Isócrates embora com o sentido de estudo dos textos ele parece ter sido usado pela primeira vez para se referir a Eratóstenes bibliotecado de Alexandria e é um termo que entra na língua latina eventualmente aparece sei lá em Quintiliano aparece em Sêneca aparece em autores importantes refletindo sobre a filologia e depois de um certo desuso a partir ali do século sexto sétimo depois de Cristo ele vai ser revalorizado sobretudo por humanistas no renascimento por volta do século quatorze e aí de fato retorna ou entra no currículo de universidades europeias como o estudo dessas línguas o estudo dessas literaturas e cada vez mais avança enfim até o século dezoito muito bem sem muitos problemas sobre o termo clássica a gente tem que ter em vista que é um adjetivo que remonta ao sistema de classes romano arcaico quando aparece em título livre para se referir a classe dos aristocratas romanos mais abastados mas que só ganha sentido escolar nas fontes que chegam para nós em Quintiliano quando ele se refere aí a ideia de classes para falar das classes escolares mesmo e o sentido literário aparece em Aulo Gélio numa passagem que é bastante famosa que ele contrapõe o escritor clássicos ao escritor proletários e isso é muito sintomático do que a gente poderia escrever sobre a história dessa palavra haveria o que refletir sobre isso mas o que nos interessa aqui é que a noção de clássica o adjetivo clássicos é retomado por volta do século XVI então mais uma vez nesse movimento de retomada do legado antigo e com o privilégio cada vez maior dos sentidos escolar e literário e o escamoteamento dessa dimensão social que aparecia ali no contexto romano embora obviamente as clássicas tenham tradicionalmente sido uma disciplina um campo de estudos elitista porque restrito de fato a uma elite que é social mas também econômica fato é que o uso da palavra clássico deixa de ser de ter um valor sociológico de classificação de uma classe social uma classe econômica estritamente ganha um sentido antes de tudo cultural e aí vejam as possibilidades que nós temos falar de filologia filologia clássica estudos clássicos classical scholarship que seria algo como erudição clássica estudos da antiguidade que é uma noção cunhada ali na passagem do século XVIII para o XIX no alemão a partir da ideia de Altertumswissenschaft ou ciência da antiguidade e quando um estudioso opta por falar história da filologia e não história da filologia clássica ele está optando por não exagerar a dimensão humanista que a palavra clássica ganha enquanto aquele que opta por estudos da antiguidade como é o caso do Wolf sobre o qual a gente vai falar em breve ele está optando por nem manter o verniz antigo se quiserem o verniz humanista também próprio do renascimento da ideia de filologia nem esse humanismo elitista da ideia de clássica é por isso inclusive que o Wolf cunha um termo novo tá enfim então tenham em vista que o nome escolhido por um estudioso para batizar o seu estudo ou para se referir ao seu próprio campo é muito sintomático de uma série de opções que ele faz no que é o seu posicionamento pessoal com relação àquele campo da forma como ele vê esse campo com relação à sociedade aos outros campos isso tudo é importante bem o que uma primeira leitura desses manuais indica e eu digo isso levando em conta ainda aquele livro a que eu acabo de me referir da Pascal Lumelle Histoire de l'histoire de la filologie e que me parece importante para tentar entender esse subgênero que é a história dos estudos clássicos ou a história da filologia é que a tarefa de se escrever a história dos estudos clássicos surge no século XIX isso passa a ser formulado como uma necessidade premente em escritos do início do século XIX embora só venha a ser de fato cumprida no século XX então esse é um primeiro dado uma pergunta que a gente poderia colocar é por que o desejo de se escrever a história desse campo só surge nesse momento se quando nós lemos esses manuais fica claro da perspectiva que eles adotam que a prática da filologia poderia remontar ao renascimento nos séculos XIV e XV ou mesmo à própria antiguidade com os trabalhos de bibliotecários em Alexandria no século III antes da Era Comum ou mesmo antes porque é no século XIX que surge a necessidade de se escrever uma história dos estudos clássicos uma história da filologia clássica e aqui entra essa pergunta quando é que começa essa história essa é uma pergunta que eu enfim vou tentar responder ao longo dessa apresentação mas vocês já devem ter percebido que eu acho um pouco curioso que a gente fale da história desse campo fazendo remontar muitas vezes ao Homero quando a necessidade de compreensão de escrita de construção desse material se dá muitos e muitos e muitos séculos depois aí a imagem do livro da Pascalio Mell que eu me referi que está lá na bibliografia o que eu me dei conta lendo esses livros e as suas diferentes formas de conceber a história do campo é que todos absolutamente todos que eu consultei até agora dedicados à história dos estudos clássicos trabalham com esse esquema triádico as pretensas origens dos estudos clássicos na antiguidade obviamente eles não falam de pretensas quem está falando de pretensas sou eu porque eu coloco um bemol eu coloco um ponto de interrogação será que os estudos clássicos de fato nascem na antiguidade mas enfim eles sempre dizem que sim reconhecendo todos o valor fundacional do trabalho dos filólogos de Alexandria nos séculos 3 a 1º antes da era comum alguns remontam às vezes a Aristóteles e Platão ou mesmo aos sofistas Górgias Pródico eventualmente alguns indicam Homero como uma espécie de filólogo avant la lettre então há gradações por assim dizer no que eles enxergam como a origem antiga dos estudos clássicos mas todos fazem esse movimento de retornar à antiguidade todos reconhecem fases fundamentais para o seu desenvolvimento a transmissão manuscrita medieval de modo geral vista com maus olhos como um período de não prática dos estudos clássicos onde não houve nenhum esforço filológico propriamente dito apenas a transmissão mecânica desses textos o que obviamente é uma idealização negativa do que foi o trabalho com os textos ao longo do medieval mas basicamente isso tende a ser sugerido por essas histórias o renascimento italiano sempre aparece louvado como um momento importante o neoclassismo francês a partir do século XV e XVI além do século XVII e XVIII no Reino Unido e nos Países Baixos mas todos culminam com a instituição dos estudos clássicos na Universidade Alemã moderna na passagem do século XVIII para o XIX formada pela junção da ideia de Bildung educação ou formação com a de Wissenschaft ciência a partir da totalidade subentendida na proposta de uma altertumswissenschaft então a ideia é que esses esforços que atravessaram diferentes lugares diferentes épocas tenham o seu fim o seu ápice na conformação crítica em chave historicista dos estudos clássicos na Universidade Alemã do século XIX crítica historicista porque justamente trabalhando com a ideia de uma reconstituição do passado em chave textual sem descurar dos textos mas também em chave material a junção disso com o objetivo de reconstituir uma espécie de totalidade da antiguidade isso vai ficar claro quando a gente falar sobre o projeto do Wolf especificamente todos reconhecem o herói fundador dessa proposta totalizante da antiguidade em Friedrich August Wolf a ênfase de cada uma delas pode variar mas todas reconhecem esse esquema triádico e todas apontam na vida e na obra do Wolf que viveu aí entre 1759 e 1824 um ponto fundacional desse campo na modernidade e o que é que essas histórias apontam como tão fundamental na atuação do Wolf em primeiro lugar ele teria sido liberador dos estudos filológicos de sua posição subalterna com relação a teologia ao se formar pela primeira vez na história como estudiosos filologiae isso na universidade de Göttingen a anedota que ele próprio narra para o genro que escreve a biografia dele é a de que ele teria pedido para se inscrever como estudiosos filologiae e que o reitor teria batido o pé que isso não existia que ele deveria se inscrever como teólogo e ele teria enfim sido o primeiro a defender essa ideia é fundado por assim dizer a ideia de uma cátedra de filologia enfim estudos posteriores mostram o quanto de idealizador há nessa história no limite o quanto de mentiroso mesmo enfim vários documentos já foram descobertos que mostram que havia estudiosos de filologia desde 50 anos antes do Wolf mas essa anedota ela aparece com frequência nesses manuais com esse valor fundador um segundo ponto ele teria sido fundador das bases sérias para uma abordagem da questão homérica no século XIX com seus prolegômena Adomerum de 1795 ele de fato é uma constante ele como o fundador em bases sérias desse debate da oralidade de Homero da pretensa inexistência dessa figura genial enfim da importância da longa transmissão desses textos eventualmente colocados por escrito eventualmente muito interpolados enfim embora ele tenha predecessores de fato o Wolf é considerado o fundador desse campo que é fundamental para os estudos clássicos do século XIX e além de tudo ele é visto como organizador desse campo de estudos a partir da sistematização que ele propõe em sua Darstellung a sua apresentação da ciência da antiguidade de 1807 sobre a qual nós vamos falar mais sobre os prolegômena eu queria só aproveitar para situar um pouco essa obra para quem não conhece ele sintetiza algumas das ideias anteriores sobre a oralidade presente nos poemas homéricos sugestões que já haviam sido feitas pelo Isaac Casobon pelo Abade Dobignac pelo próprio Vico na ciência nova tem um livro inteiro dedicado a Homero como uma espécie de porta-voz da infância desses povos primitivos da antiguidade o Richard Bentley que é o descobridor por assim dizer do Digama o Robert Wood entre outros mas reinterpretados à luz da publicação recente dos escolhos a Ilíada por Vilo Azon em 1788 os escolhos são muito importantes porque eles guardam para nós divergências de leitura divergências de interpretação trazem muito material dos bibliotecários de Alexandria de outros estudiosos posteriores tá Didmo pessoas que leram os poemas homéricos mas mais do que isso tiveram contato com muitas versões desses poemas e puderam cotejar trazer lições divergentes isso foi importante para o Wolf dar conta de uma espécie de multiformidade do texto homérico e aí ele tenta entender de onde vem essa multiformidade e partindo dos poemas homéricos e dessas outras evidências ele propõe compreender que haveria uma dimensão originalmente oral desse material mas que por outro lado haveria também no que nos chega muitos exemplos de interpolação de deformação de supressão do que era esse material original com isso ele chama atenção para o que? para a importância do longo processo de transmissão textual desde a versão original de qualquer material antigo até o texto que nos chega hoje isso é muito importante isso é de fato fundamental para a nossa prática porque nos coloca digamos com o pé atrás com relação ao material antigo de qualquer edição porque qualquer edição é fruto de escolhas exclusões às vezes acréscimos às vezes supressões enfim e o Wolf se dá conta da importância desse processo de transmissão para que nós interpretemos o texto para que nós eventualmente façamos as nossas próprias opções e não é à toa atualmente vocês podem abrir praticamente qualquer edição crítica da Teubner da Oxford da Belletre e uma parte quase incontornável é uma espécie de introdução que fala sobre a história de transmissão do texto tá então a gente deve em certa medida isso ao Wolf obviamente ele não é o primeiro né ele tá em diálogo ali com o professor dele o Heiner outros estudiosos já haviam chamado atenção para a importância disso o próprio Bentley enfim mas ele é um dos formalizadores disso na modernização da nossa disciplina na passagem do século 18 para 19 e o Wolf enfim ele a princípio pretendia escrever a história completa da transmissão dos textos homéricos mas ele não cumpre essa promessa os prolegômena ficam bastante incompletos ele chega até Crates de Malo por volta ali do século 3, 2 antes de Cristo ou antes da Era Comum mas enfim ele é de fato muito importante para que a gente compreenda ou para que a compreensão desse elemento tenha entrado na nossa disciplina aqui eu cito esse livro do André Malta que para quem tiver interesse nesses temas a questão da oralidade em homero como essa questão é debatida ali desde o final do século 17 mais ou menos meados do século 17 é um livro que salvo engano tem facilmente encontrado aí na internet o próprio Malta libera o pdf no academia.edu dele e que é um material de fácil acesso tá musa difusa visões da oralidade nos poemas homéricos fica aí a recomendação de leitura o que eu apresentei aqui sobre os prolegômena é lugar comum não fala absolutamente nada novo mas aqui eu apresento uma ideia que eu acho até onde eu pude ler não está na bibliografia secundária sobre o tema e que me parece relativamente nova ou inovadora nesse sentido que é a meu ver os prolegômena adômerum embora incompletos constituem a primeira proposição de uma história moderna dos estudos clássicos dos cantores originalmente responsáveis pelos poemas homéricos e homéricos vai entre aspas porque o Wurf de fato coloca um ponto de interrogação na existência de um homero ele eventualmente concebe a possibilidade de ter havido um poeta genial lá atrás mas ele acha completamente impossível que nós remontemos o texto ao que teria sido esse texto original até as edições modernas então dos primeiros cantores talvez do homero quase mítico até as edições modernas passando pela cadeia de copistas e editores ao longo de quase três milênios Wolf sugere que a história desses poemas se confunde com a própria história da filologia tendo seus pontos altos justamente na biblioteca de Alexandria no Renascimento e na modernização dos estudos filológicos no final do século XVIII então é como se ele ali estabelecesse uma espécie de mapa do que serão as futuras histórias dos estudos clássicos e de fato os estudiosos que se dedicam ao tema na sequência basicamente percorrem os caminhos ou as direções apontadas pelo Wolf e que ele próprio não percorreu e isso é importante de notar ele próprio parou lá atrás ele não avançou muito nas pesquisas mesmo depois esse livro é de 1795 mesmo quando ele publica 12 anos depois da sua apresentação da ciência da antiguidade ele enfim não tinha voltado a mexer com a escrita da história dos textos homéricos ou a escrita da história dos estudos clássicos e o fato de que ele conceba uma história dos estudos clássicos nos prolegômena a meu ver fica claro quando a gente se dá conta de que dos 24 campos fundamentais para o que ele chama de ciência da antiguidade e que incluem a gramática a crítica a história mitologia arqueologia epigrafia numismática entre outros o último dos 24 seja o que ele chama de história literária da filologia grega e latina e do restante dos estudos de antiguidade até como se o ápice da sua ciência da antiguidade culminasse ali na história dos estudos clássicos e a meu ver isso é uma formalização a posteriori dos esforços que ele tinha começado lá nos prolegômena inclusive a minha companheira Sara Anjos me fez uma sugestão que me pareceu muito interessante a de que esses 24 campos fundamentais esboçados ali pelo Wolf seriam uma espécie de mimetização dos 24 cantos da Ilíada e da Odisseia quase como se o Wolf estivesse se concebendo enquanto um competidor em termos pedagógicos em termos filológicos no limite de ninguém menos que os bibliotecários de Alexandria porque na concepção dele os 24 cantos a divisão dos 24 cantos foi proposta pelos bibliotecários sobre enfim na concepção dele Aristófanes salvo engano com isso a gente pode se voltar para esses manuais o que eles concebem como a origem antiga dos estudos clássicos vejam todos fazem isso evidentemente há outros manuais que fazem um recorte mais limitado então a gente tem história dos estudos clássicos no Renascimento história dos estudos clássicos nos Países Baixos história dos estudos clássicos na Alemanha são todos recortes possíveis mas quando a proposta é história dos estudos clássicos Tucur ou variações história da filologia história da filologia clássica o retorno é sempre a própria antiguidade todos eles como eu disse fazem isso todos tendo os poemas homéricos seja neles mesmos seja em seu rico processo de transmissão então são duas possibilidades os mais antigos exemplares do labor filológico nos casos mais brandos a ênfase recai nos filólogos da biblioteca de Alexandria ou em seus precursores aí Aristóteles e Platão vistos como filósofos que de alguma forma inauguraram as vias de reflexão sobre a linguagem sobre os textos ou mesmo sofistas e rapizotos isso é uma possibilidade o Sir Sanders por exemplo começa com os rapizotos o Villamovitz já começa lá atrás já começa com enfim ou lá na frente já começa com os bibliotecários de Alexandria nos casos mais extremos a ênfase é na dimensão pretensamente filológica de certas passagens da Ilíada e da Odisseia onde se encontraria uma reflexão sobre a linguagem e sobre o conhecimento humano e esses casos mais extremos vêm e às vezes formulam a ideia de que Homero é o primeiro filólogo enfim isso dito assim parece um contrassenso total para fazer justiça a esses autores a gente teria que ir no argumento ver como filologia ou enfim o campo é definido mas isso assim me saltou muito aos olhos quando eu me deparei com essa ideia de Homero filólogo enfim porque parece da ordem de uma mitificação do próprio campo um exemplo de caso brando que eu trago para vocês é o do Sandys como eu disse esse é um manual muito extenso são 1600 páginas e a gente poderia começar com o que ele fala lá sobre os rapizodos mas eu escolhi destacar aqui um trecho do final da obra finalzinho é exatamente esse que nós lemos quando ele escreve o presente trabalho começou com o estudo de Homero e com o estudo de Homero termina os grandes autores clássicos vivem para sempre mas são interpretados de novo pelos estudiosos de cada nova geração em nossa época a controvérsia homérica revelou-se tão imortal quanto os poemas homéricos que na linguagem de um crítico inglês permanecem insuperáveis na poesia do mundo e ele cita esses versos a guisa de conclusão eu vou lê-los em inglês vocês podem ler em português caso queiram então enfim termina de forma bastante forte um livro que teve como lie motif de fato Homero que é muito engraçado mas o que eu fui me dando conta lendo esse material é que Homero em várias discussões em várias apresentações ganha um valor metonímico representando a área inteira isso fica claro por exemplo naquele livro que eu mencionei no início da apresentação Who Killed Homer do Hanson e do Hitz eles estão perguntando não quem matou Homero mas quem matou os estudos clássicos tais como eles gostavam ou tais como eles gostariam que fossem a mesma coisa vale aqui para o Sandes quando ele resume basicamente toda a literatura em Homero está citando esses versos do 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 conte do conde de Shacklebur salvo engano eu acho que é isso enfim depois eu posso consultar com certeza eu não anotei Buckingham de Buckingham perdão enfim em todo caso é um caso em que Homero aparece ali como importante mas não a poesia em si o processo de transmissão dessa poesia aquilo é um caso brando agora vejam que é um caso extremo na história da erudição clássica do Faifa que no início do seu livro escreve o seguinte os poetas épicos foram inspirados pelas musas e o poeta que criou a parte principal de nossa Ilíada é o maior poeta de todos os tempos muitas vezes foi dito que Homero deve ser seu próprio intérprete isso também é verdade em um sentido bastante específico ele não apenas criou mas repetidamente interpretou sua própria linguagem poderosa ao longo de seu poema assim a poesia grega mais antiga que conhecemos incluía uma espécie de elemento filológico a própria poesia pavimentou o caminho para sua compreensão isso é de grande importância para a origem e o desenvolvimento da erudição de scholarship então vejam na concepção do Faifa a filologia tem início com a poesia homérica não com a sua transmissão mas com a sua composição uma leitura dos poemas homéricos já traz indicativos de um pensamento filológico por parte de quem quer que tenha composto esse poema o Faifa trabalha com a ideia de um Homero enfim aqui a gente poderia colocar alguns problemas para esses autores de histórias dos estudos clássicos mais simples o mais complexo quem é Homero o que é isso que se chama de Homero nessas diferentes histórias o que ele compôs como de que forma esse material foi transmitido qual o papel de sua poesia no período arcaico no período clássico no período helenístico frequentemente esses autores tendem a trabalhar com a ideia de que Homero é uma espécie de entidade responsável por compor Ilíada e Odisseia e que talvez o problema seria simplesmente compreender a transmissão desses dois textos mas a própria formação de uma imagem de autor é muito menos tranquila do que se gostaria de imaginar a própria ideia de que esse autor teria composto Ilíada e Odisseia é muito menos tranquila do que se gostaria de imaginar porque como eu vou sugerir na sequência há muitas outras atribuições de poemas a Homero e mesmo a ideia de uma precedência total e absoluta de Homero é muito mais complicada do que se poderia imaginar é como se uma construção gradual desse Homero autor da Ilíada e da Odisseia tivesse se dado desde meados do período arcaico até o período helenístico e que nós adotássemos essa construção do final do período helenístico para ler todo o passado isso a meu ver é muito complicado porque Homero era muito mais multiforme do que isso e as referências que a gente pode dizer de cancioneiros de tradições poéticos musicais era muito mais complexa e diversificada do que a ideia de que todos estavam simplesmente respondendo a Homero então cumpre notar aqui que a chamada questão homérica mistura-se com os problemas afins a toda escrita de uma história dos estudos clássicos na medida em que a perspectiva adotada por essas histórias é retornar à antiguidade com uma preocupação já de base pressuposta com Homero esse grande fundador da literatura ocidental esse grande fundador dos estudos clássicos enfim Homero é reivindicado por vários campos para problematizar muito rapidamente essas ideias vejam lá o comentário do Eustrato à ética anicômaco quando ele diz Aristóteles oferece um poema de Homero chamado Margites como testemunho de alguém que é inteiramente sábio por oposição a alguém que só sabe algumas coisas não apenas Aristóteles se lembra do poema no primeiro livro da poética mas também arquíloco e crátinos além de calímaco em seus epigramas e atestam que o poema é de Homero então vejam nomes muito importantes da antiguidade atribuindo um poema cômico meio burlesco a Homero então não apenas autor de Líada e Odisseia mas também do Margites vejam o que fala Pausanias sobre essa guerra foi feito um poema épico a Tebaida esses versos são rememorados por Calino que afirma que Homero os compôs e com Calino concordam muitas autoridades dignas de consideração o Pausanias é um testemunho tardio ele atribui isso a Calino um poeta do período arcaico mas vejam a ideia de que Homero teria composto também um poema do ciclo épico Tebano Tebaida vejam o que fala Homero Heródoto esses versos ele está ali lendo passagens da Ilia da Idodiceia que representam o rapto de Pares o rapto de Helena por Pares e ele comenta o seguinte esses versos e essa passagem mostram claramente que os cantos cípricos não são de Homero mas de algum outro para ele anotar isso obviamente ele está se contrapondo ao que deve ser uma espécie de lugar comum no tempo dele atribuir os cantos cípricos um poema do ciclo épico troiano que contaria ali as origens da guerra de Troia a Homero na sequência mas os hiperbóreos são mencionados por Exíldo e também por Homero nos epígonos a continuação por assim dizer da Tebaida um poema do ciclo épico tebano se é que Homero realmente compôs esses versos vejam em Heródico a gente começa a testemunhar uma atitude de uma certa descrença de crítica textual em germe para analisar o que é autêntico e o que não é autêntico de Homero trabalhando aí com a categoria de autor Poietés Homero mas nada disso é indiferente porque a gente vê um processo de constituição da persona homérica um processo de constituição do corpus homérico e ainda uma última passagem do Heródoto como Clístenes estava em guerra contra os argivos impediu que os rapizodos continuassem a apresentar os versos homéricos em suas competições em Cícion porque os argivos e argos eram aí muitíssimo louvados o Clístenes aqui é o tirano de Cícion governando lá por volta de 550 no século VI antes da Era Comum e vejam ele impede que rapizodos continuem a fazer apresentações de poemas homéricos porque argos e os argivos são muito louvados isso não parece coincidir nem com a Elíada nem com a Odisseia é muito provável que faça alusão a um outro poema do ciclo épico tebano e há ainda o trecho famoso do Tucídios Homero é quem melhor indica essas coisas pois elas estavam nos seguintes versos que fazem parte do hino a Apolo do proêmio a Apolo e na sequência ele cita a parte intermediária do hino Apolo que chega para nós com algumas diferenças textuais mas obviamente Tucídides talvez um dos mais críticos leitores do seu tempo atribui a Homero o hino homérico a Apolo a própria noção de hino homérico a meu ver ela é em larga medida devedora dessa ideia digamos desse processo de exclusão gradual de obras do corpus homérico mas agora vejam como mesmo a ideia de precedência absoluta de Homero com relação aos demais não é consensual o próprio Pausanias escreve o seguinte sobre a idade de Exílio de Homero embora eu tenha pesquisado muito para chegar ao resultado mais preciso possível eu não escreveria de bom grado pois conheço o caráter polêmico das pessoas principalmente de quem se dedica a organizar os versos da poesia época então vejam já na época de Pausanias homeristas eram pessoas nervosas ou pessoas que levavam bastante seriamente questões como a precedência quem veio antes quem veio depois e aí a relação entre Exílio e Homero aparece tematizada assim às vezes Orfeu às vezes Museu mas a gente tem muitos outros testemunhos que diferem na atribuição da precedência a um ou a outro a gente poderia se perguntar quando é que o nome Homero aparece pela primeira vez se ele nunca aparece nos próprios poemas se os próprios poemas não fazem referência alguma a essa figura essa seria uma pergunta possível a outra pergunta seria mas por que Exílio fica como o outro poeta para fazer alusão aqui ao título de um livro legal do Hugo Conin sobre a recepção de Exílio na antiguidade porque ele é esse outro com relação a Homero ele é deixado à margem em praticamente todos os manuais que escrevem história dos estudos clássicos não há o que comentar sobre a obra de Exílio embora páginas e páginas sejam dedicadas não só à obra de Homero mas à transmissão dessa obra aí a pergunta Homero seria ele o fundador da filologia? o que todos esses testemunhos antigos que eu passei muito rapidamente em revista aqui com vocês sugerem é que as ideias delineadas durante a antiguidade sobre Homero e os poemas atribuídos a esse nome eram muito mais multiformes do que uma certa vulgata sobre seu papel fundador gostaria de admitir mas isso não significa sugerir que a Ilíada e a Odisseia não tenham tido influência cultural desde o final do período arcaico a meu ver tiveram e isso é detectável sim mas com essa digamos interrogação essa crítica que eu tento levantar eu gostaria de digamos refletir sobre a suspeita de que a centralidade de Homero talvez faça parte de uma construção ideológica que responde aos interesses de grandes poderes em diferentes momentos da antiguidade até a modernidade a gente pode pensar aí na Atenas do período clássico a gente vai ver alguns testemunhos que mostram como ela teve interesse em representações da poesia homérica num contexto de bastante glamour de bastante construção de bastante interesse numa construção de uma imagem dessa Atenas líder de um império mas a gente poderia pensar na Alexandria do período helenístico na disputa entre Alexandria e Pérgamo depois na própria Roma pensando aí no que Virgílio faz com a sua Eneida no papel que a Eneida desempenha dentro do sistema cultural romano e mais próximos de nós a gente poderia pensar na Alemanha do século XIX os vários debates em torno ao Homero e os Estados Unidos do século XX e XXI como eu esbocei agora há pouco eu poderia fazer referência aqui muito rapidamente a todo aquele debate sobre o cancelamento de Homero que aconteceu no final do ano passado um debate que teve por fagulha um nada um tweet feito por uma professora do secundário deles lá dizendo que tinha conseguido tirar Homero da lista de leituras do sétimo ano ou alguma coisa assim e aí enfim uma jornalista escreveu um artigo e aquilo provocou enfim uma chuva de tinta sobre o tema sobre como o cancelamento de Homero era pernicioso e tal enfim só pra dizer que esse valor simbólico de Homero se mantém até os dias de hoje tá e aí que eu defendo a cada época seu Homero fontes antigas indicam que governantes atenienses tiveram interesse sim no emprego de canções de Homero no festival público das grandes Panatenés os nomes de Solon Pisístrato Hiparco e até Péricles aparecem relacionados às mudanças que privilegiaram essas canções na ordem das competições rapisódicas em Atenas na minha tese eu vou revisitar esses testemunhos eu não faço isso aqui por uma questão de tempo mas o diálogo Hiparco atribuído a Platão é uma fonte importante aí existem outras fontes importantes o próprio Solon né e tudo isso indica como as performances homéricas rapisódicas do repertório homérico tem lugar um lugar privilegiado em Atenas isso a gente poderia tentar provar inclusive pela presença de elementos doático no dialeto homérico tá enfim isso é feito por estudiosos de dialeto né eu simplesmente leio esses estudos e os acompanhe bem além disso que a iniciativa de performances homéricas em Atenas se tenha feito acompanhar pela organização dos cantos em grandes poemas e aqui eu coloco a pergunta já colocados por escrito a meu ver é possível né que a textualização de Homero ela tenha relação com a a colocação desses poemas em grandes festivais públicos sob a atuação do clã dos rapisodos chamados homéridas da ilha de Kios é uma possibilidade aludida em certas fontes isso aparece sobretudo em escolhos tá escolhos a Píndaro por exemplo Píndaro tem uma referência interessante aos homéridas e os escolhiastas anotam informações de relevo para nós atribuindo certas ações a um tal síneto atribuindo certas atividades a esse grupo de homéridas a referência no próprio Platão aos homéridas eles são citados no Íon por exemplo no final da república enfim e isso tudo a meu ver aponta para a importância que Atenas tem na formação desse homero na canonização desses dois poemas na formação portanto desse conjunto homero e seu legado interesses análogos se encontram em jogo a meu ver também para os telomeus de Alexandria desejosos de instituições capazes de concentrar a fina flor da cultura helênica num momento de vasta expansão geográfica e risco de dissolução do helenismo a própria noção moderna cunhada por Droysen de um período helenístico esse ístico dá uma ideia de ao modo de sugere esse risco de dissolução que os gregos teriam testemunhado de onde a necessidade por assim dizer de conglomerar esse grande símbolo do helenismo que seria homérida então chamando atenção para a importância ideológica desse projeto tudo isso indica que estamos diante de diferentes processos de canonização de determinados materiais a partir dos interesses sociopolíticos e econômicos concentrados em torno deles quem desenvolve essa ideia é o Naj tentando encontrar por assim dizer ecos do que foi o contexto de estabelecimento desses textos em Atenas do século VI o final do período arcaico início do período clássico e o que eu proponho é imaginar que assim como as canções esiódicas são fundamentais para Beócia eventualmente almejam e conseguem um caráter pan-helênico e são perpetuadas assim mas as de Alceu e Safo são para Lesbos da mesma forma me parece lícito refletir sobre quais interesses ajudam a explicar a transmissão das obras de Arquíloco Solon Teógenes ou mesmo dos tragediógrafos atenienses interesses de transmitir ou não transmitir essa é uma questão porque a gente tem fragmentos desses outros autores isso chega em alguma medida muitos outros se perdem a gente conhece apenas de ouvir falar poetas mulheres a maioria se perde Safo é uma das raras exceções mas eu tento me perguntar sobre isso quais são os critérios que levam alguns a serem transmitidos a serem colocados por escrito porque a gente está falando de uma cultura da canção então todo esse material a princípio é transmitido oralmente e essa ideia poderia ser perguntada essa questão poderia ser colocada mesmo para a obra de um poeta como Píndaro embora Tebano as suas canções elas já tem uma pretensão panhelênica de base que é cantar as vitórias em jogos panhelênicos de competidores das mais diversas partes do mundo helênico então o panhelenismo como uma questão importante para a preservação desses poemas e que costuma ser usado para refletir sobre a perpetuação do material homérico sobretudo homérico exiódico em Píndaro também aparece com muita força e a meu ver não é de pouca relevância que nós tenhamos notícia de muitos textos de Píndaro na biblioteca de Alexandria a sobrevivência desses textos até os dias de hoje às vezes passam por questões que são muito mais casuais a depender de cada texto a depender de cada autor mas vejam que o que eu quero entender portanto nessa espécie de outra história dos estudos clássicos é porque essas histórias contam os manuais que eu tenho mencionado aqui essa história monumental quando na verdade a gente sabe que o processo era muito mais complexo porque a gente não consegue tentar trazer para o centro esses movimentos de exclusão porque a gente traz apenas os movimentos de canonização e não tematiza o que é deixado à margem e a meu ver é que cumpre ter em mente não apenas os interesses locais relativos por exemplo à manutenção da obra de Arquíloco em Paro de Solo em Atenas de Teógenes em Megra mas também os interesses que conseguem se impor de forma universal ou seja que almejam ser sentidos como pan-helênicos a referência aqui mais direta é Homero ele é frequentemente apontado como aquele que consegue alcançar a defesa de ideais pan-helênicos ideais universais isso aparece em alguma medida em Exíldo em Píndaro mas os estudiosos frequentemente se concentram sobre refletem sobre a preservação de Homero frequentemente recorrendo a essa ideia de pan-elenismo e o que a gente pode colocar como pergunta é então ao que tudo indica essas histórias elas são escritas de uma perspectiva que a gente poderia chamar de helenocêntrica elas partem da ideia de que a filologia os estudos clássicos começa com os gregos poderia se perguntar por que por que por exemplo uma tradição hebraica deixada de fora uma tradição egípcia deixada de fora e tudo começa com a Grécia começa com Homero essa seria uma pergunta uma pergunta conexa com essa seria por que o material grego tem a prerrogativa de reivindicar essa universalidade que outros materiais não tem o que outros materiais não tem na nossa cultura os textos gregos quando a gente lê essas histórias dos estudos clássicos frequentemente são defendidos ou são mesmo apresentados sob a ideia de que seriam universais e aqui eu cito alguns exemplos as epopeias oaméricas tratariam das dificuldades do ser humano face à morte como se esse fosse um grande tema universal os poemas médicos refletiriam sobre os sentimentos humanos mais profundos as tragédias abordariam os dilemas da vida humana em sociedade mas as perguntas que alguém de fora dessa cultura poderia fazer são por que a cultura helênica tem esse direito a aspirar ao universal por que a antiguidade considerada clássica tem sua origem nos gregos antigos e não em outros povos com que os gregos antigos estavam em diálogo estavam em trocas por que mesmo os romanos são frequentemente estudados apenas como transmissores dessa cultura helênica são questões para a gente se colocar eu só fui me colocando muito depois há pouco tempo e eu como alguém que estuda sobretudo o grego antigo que tem um certo ranço do estudo do latim que eu tento cada vez mais reverter em apreciação em estudo eu comecei a me perguntar mas de onde vieram essas coisas será que é da qualidade intrínseca desse material ou é de um conjunto de construções em torno a ele conexa essa ideia de uma perspectiva helenocêntrica dessas histórias e portanto desse campo a a ideia de um atenocentrismo também adotado aí a historiografia da antiguidade desenvolvida nos últimos anos tem se queixado cada vez mais de certo atenocentrismo em sua prática tradicional não apenas no viés adotado pelas próprias fontes antigas mas também na perspectiva dos historiadores modernos e aqui existem problemas graves primeiro o problema das fontes o que chega pra nós já chega visto escrito criado da perspectiva ateniense pensem na historiografia chega pra nós as obras completas ou quase completas de Heródoto Tucídides Xenofonte todos os autores que ou são atenienses ou viveram parte considerável de suas vidas em Atenas sendo que provavelmente existiram mais de 100 historiadores no século V desses outros nos chegam fragmentos muito esparços que a gente consulta lá nas edições de fragmentos do Jacob por que isso? então esse já é um problema de base que tem a ver com esse processo de transmissão ao qual eu tenho aludido é atendendo a certos interesses que algumas obras foram transmitidas foram mantidas e outras se perderam completamente tem a ver com a disseminação desse material com o prestígio de que esse material desfrutou em diferentes épocas ao longo da sua história e um problema conexo a esse da perspectiva das próprias fontes é o problema da nossa perspectiva enquanto campo moderno porque por exemplo a história enquanto campo ela em larga medida se funda em leituras e releituras desse material Tucídide sobretudo mas Heródoto eventualmente Xenofonte Plutarco outros autores da antiguidade que já trazem esse viés então esse viés ele é incorporado por assim dizer na própria prática moderna então não é raro a gente ver supervalorizações de Atenas em detrimento de todo o resto que acontecia em torno a ela de onde vem essa identificação dos autores modernos com Atenas eu ateniense de onde vem é isso a gente se identifica com o viés adotado nas próprias fontes que são elas próprias já bastante excludentes exclusivas pressupor Atenas como centro de qualquer análise do mundo antigo provoca a deformação da perspectiva a partir da qual poderiam ser encarados fenômenos fundamentalmente diversos de tudo o que ocorria entre os atenienses então quando a gente estuda sei lá o fenômeno da tragédia fora de Atenas e trabalha o tempo todo com a comparação com Atenas isso inevitavelmente nos leva a considerar tudo isso menor a considerar tudo isso pífio a mesma coisa valendo em termos de filosofia pensem aí o que é a filosofia para nós Platão e Aristóteles inclusive o que vem antes de Platão é chamado de pré-socrático daria para dizer pré-platônico então é uma organização atenocêntrica das várias formas de saber é lógico que como isso poderia ser revertido teria que ser pensado no caso a caso eu não vou entrar obviamente nesse vespeiro estou apontando questões que me parecem problemáticas e que culminam aqui na minha apresentação no homerocentrismo dos trabalhos dedicados à história dos estudos clássicos mas à história da literatura e de campos afins levando-se em conta a importância de Atenas na constituição de uma cultura hegemônica na antiguidade responsável por aquilo que acima chamamos de Atenocentrismo à luz ainda da importância que Homero parece ter desempenhado no seio da cultura ateniense não é difícil perceber que algo como um homerocentrismo também influencia tanto o viés das fontes antigas quanto a perspectiva dos estudiosos modernos acerca de fenômenos antigos é basicamente o mesmo processo as fontes antigas passam a privilegiar Homero cada vez mais em detrimento de todo o resto nós lemos essas fontes nós passamos a valorizar cada vez mais Homero em vista de todo o resto e nós passamos a analisar o resto em vista de Homero e a pergunta que eu coloco é a seguinte ou a provocação talvez nem tudo o que foi composto pelos gregos tenha sido feito em resposta aos poemas homéricos isso tem sido cada vez mais trabalhado pelos neoanalistas a ideia de por exemplo se voltar para o material dos ciclos épicos que certamente foram textualizados muito depois de os poemas homéricos terem sido textualizados mas que provavelmente remontam a muito antes em termos de material do que o momento de textualização de Homero então é uma tentativa de retornar a um passado anterior a Homero para compreender que por exemplo um conjunto de fórmulas de construções de estruturas de mitos de imagens talvez fosse partilhada de fontes muito mais antigas do que Homero e fossem partilhadas mesmo pela poesia homérica afinal por que o material das canções dos ciclos épicos seriam necessariamente posteriores ao Homero são todas questões muito pertinentes para a gente refletir aqui eu já vou caminhando para o final da minha apresentação sobre essas histórias dos estudos clássicos porque elas parecem contar a história do que se tornou canônico no âmbito desses estudos em diferentes momentos quando a gente compreende que a história desse campo talvez se resuma a uma história de seus cânones torna-se possível sugerir que tão constitutivos para essa história seriam também seus apagamentos suas exclusões aqui eu faço referência a um livro que eu encontrei recentemente que se chama Submerged Literature ou literatura submersa que tenta fazer justamente esse esforço de trazer do que se perdeu a sua importância em contextos históricos anteriores a sua perda ou seja em contextos históricos onde esse material tinha uma entrada social cultural muito mais ampla muito mais forte e o que para mim no que diz respeito a análise dessas histórias dos estudos clássicos essa investigação do passado tem me levado a pensar é o seguinte se a nossa história ela é escrita de uma perspectiva homerocêntrica isso se dá em detrimento de quais outros cancioneiros quais outros cancioneiros eram importantes ou foram importantes em determinados momentos dessa história mas que uma vez adotando essa perspectiva de que Homero é o centro de tudo é o primeiro de todos nós apagamos de que forma nós podemos talvez trazer isso de volta para a discussão pensar numa história dos estudos clássicos que não seja estritamente guiada por Homero mas que leva em conta a presença de Exíldo a presença de Sapa a presença de Arquílo por esses nomes eu estou fazendo referência a outras tradições de canto um trabalho com a ideia de que essas sejam pessoas biográficas de fato autores de carne e osso se essa história ela é atenocêntrica ela é escrita em detrimento de quais outras regiões do mundo grego o que é apagado quando a gente incorpora essa perspectiva se ela é helenocêntrica se dá em detrimento de quais outras culturas a escrita dessa história dos estudos clássicos e para vocês terem uma ideia do que é a artificialidade dessas construções e que isso não é simplesmente uma espécie de paranoia da minha parte uma espécie de revisionismo barato a gente pode ter em vista por exemplo que no século XVI o estudo do grego antigo foi banido de muitas instituições europeias sob acusação de heresia isso como reação à reforma então se há tão pouco tempo cerca de cinco séculos algo que nós consideramos absolutamente central para o campo dos estudos clássicos que é o estudo do grego podia se ver banido como talvez responsável por heresias e hoje ocupa esse lugar central entender o processo que vai de um ponto a outro a meu ver é fundamental o que aconteceu no meio do caminho que fez com que o grego fosse tão central e outras culturas outras línguas como por exemplo a cultura egípcia que era importante na constituição de uma matriz de pensamento renascentista ali entre os séculos XV e XVIII se viu tão ostracizada durante esse mesmo processo que vai ali do século XV até o século XVIII o que acontece nesse meio do caminho que nos leva a construir uma área com base em gregos sobretudo e romanos sobretudo como legatários dessa tradição grega desse espírito grego é isso que eu tenho tentado fazer na minha tese proposto a pensar eu coloco essa pergunta por que e para que se escrevem histórias dos estudos clássicos eu não vou revisitar esse material aqui vocês vão ver que eu tinha planejado entrar um pouco mais no que a obra do Friedrich Auguste Wohl sobretudo à luz do que foram os seus digamos os seus seus projetos para para o estabelecimento de estudos clássicos modernos como isso entra na universidade moderna no modelo humboldtiano ali em 1810 na universidade de Berlim eu tento portanto responder de onde vem os vários vieses que nós adotamos na escrita da história dos estudos clássicos eu relaciono isso à ascensão desse modelo proposto que é sim homerocêntrica que é sim atenocêntrica e que é sim helenocêntrica vejam nenhum desses termos embora eles pareçam muito estranhos e de certa forma neologismos meus foram criados por mim a bibliografia secundária já tem discutido em torno a esses temas o Bernardo citou que eu tenho muito interesse pela filosofia contemporânea como de fato tenho em diálogo com Derrida com Foucault e outros autores obviamente essas formulações estão também em diálogo com essa filosofia moderna mas são autores reconhecidos na nossa área o Berges o Jonathan Berges o Gregorinage são todos autores que tem falado sobre essas perspectivas que a nossa disciplina adotou durante esse processo e vejam eu faço esse movimento de retorno ao que fizeram os alemães na passagem do 18 para o 19 não para culpá-los não para apontá-los como racistas imperialistas ou o que quer que seja mas para alertar que quando nós trazemos as respostas que eram boas para o contexto deles que valeram durante muitas décadas no contexto deles nós frequentemente podemos nos mostrar inconscientes pouco atentos para as particularidades dos nossos próprios contextos e se eles souberam responder essas perguntas colocar aí reflexões que instigaram a produção de conhecimento a participação dos estudos clássicos na vida moderna na educação moderna a gente vê aqui imagens do Villamovitz do Nietzsche do próprio Jäger que é quem substitui o Villamovitz na cadeira de filologia clássica da Universidade de Berlim por outro lado fica para nós as perguntas por que nós no Brasil praticamos os estudos clássicos hoje para quê? e é com esse tom propositivo que eu gostaria de terminar a nossa apresentação aqui é um tom propositivo que eu pretendo adotar também na tese defendendo a necessidade de uma história brasileira dos estudos clássicos vocês vejam eu passei ali por cerca de 10 manuais dedicados a esse tema em alemão em inglês em francês em italiano em espanhol e nós não temos nenhuma dessas obras em português seja escrita por um brasileiro seja traduzida para o português simplesmente não há até onde eu sei se alguém souber inclusive eu agradeço pela indicação não há até onde eu sei nenhuma proposta de escrita dos estudos clássicos em português até hoje então a meu ver essa é uma necessidade para que nós tomemos consciência dessas problemáticas que eu trouxe para vocês aqui hoje a meu ver uma outra necessidade é de uma história dos estudos clássicos no Brasil a gente tem propostas de artigos escritos nesse sentido do professor Jacinto Lins Brandão da professora Zélia de Almeida Cardoso da própria Adriane da Silva Duarte escrevendo sobre a história da tradução clássica no Brasil o Eduardo Tufani tem trabalho sobre isso a Thaís Fernandes mas um livro de fôlego sobre a história dos estudos clássicos no Brasil uma tese sobre o tema nós ainda não temos e a meu ver ainda mais premente do que tudo isso a necessidade de uma tomada de consciência sobre a situação do Brasil contemporâneo por parte de quem trabalha com os estudos clássicos aqui é a partir da compreensão do nosso lugar na sociedade brasileira em 2021 que a meu ver nós vamos conseguir responder de forma contundente essas perguntas por quê pra quê e nos colocarmos de forma talvez mais assertiva em alguns debates que podem e que talvez deveriam nos dizer respeito em termos aí de cultura sociedade política produção cultural e outros tá então eu agradeço a paciência de vocês peço desculpas por ter me alongado um tanto mas estão aí as referências bibliográficas como eu disse tem uma pasta no Google Drive com esses materiais pra quem quiser baixar eu vou colocar no chat de novo e agora a gente abre pras perguntas né obrigado então obrigado Rafael foi excelente como o esperado já que a gente quebrou o protocolo hoje e você tá apresentando semana que vem vai ser eu vou quebrar novamente o protocolo e vou fazer o que eu nunca faço vou ser o primeiro a comentar e perguntar eu acho que inclusive vai algumas perguntas de base assim podem ser outras por debate a seguir então primeira coisa eu queria só ver se eu entendi a lógica do seu trabalho da sua argumentação você começa com uma pergunta atual sobre a posição dos estudos clássicos na sociedade na universidade e aí pra responder ele essa questão você volta pra história dos estudos clássicos aí eu acompanhei bem eu acho interessante ver os usos as respostas né na história e a própria lógica da disciplina e eu acho muito interessante essa polaridade entre a a pesquisa e a formação né os estudos clássicos como uma área de pesquisa e os estudos clássicos como um caminho pra uma formação do ser humano eu chamo de educação pra prudência na minha reflexão pessoal né como que isso se encontra na universidade alemã mas com o mesmo tempo a universidade alemã coloca os estudos clássicos nos moldes das outras ciências que estão sendo pesquisadas tudo é interessante aí no terceiro momento você pelo que eu entendi pra pra tentar pensar essa história de um modo mais concreto você pega o exemplo de Homero e você vai falando de todas as escolhas que foram sendo feitas que acabaram privilegiando o Homero e a imagem de Homero que a gente foi tendo que foi sendo construída então meu primeiro comentário eu vou fazer uns três eu acho mas vai ser breve é o seguinte e depois você responde como que como que isso que você descobriu investigou e analisou sobre o Homero vamos voltar aqui pra pensar a estrutura e a lógica dessa pesquisa como isso que você analisou sobre o Homero te ajuda a responder a pergunta que originou o trabalho e isso não ficou claro pra mim segunda questão e que eu entendo que você não tenha querido responder mas eu vou fazer a provocação mesmo assim qual que é que tipo de resposta viável você encontra pra essa pergunta depois de toda essa pesquisa que você fez você apontou a pergunta mas eu entendo porque é difícil mas assim que respostas você daria pra essa pergunta no momento atual e por fim queria fazer dois comentários pensando em contexto mesmo o primeiro é que talvez no seu texto isso fique claro mas não deu tempo de você falar isso aqui ou não sei lá não te interessa você não pensa assim mas primeiro existe em alguns lugares pelo menos uma crise dos estudos clássicos a gente pode pensar que não é uma novidade pode ser receita um lugar ou outro no Brasil a gente viu um crescimento muito grande durante muito tempo e os estudos clássicos não estão piores do que qualquer outra coisa em humanidade no Brasil mas em alguns lugares sim tem fechado departamento de clássicas e tal então existe essa crise a minha primeira observação e pergunta justamente isso também não tem a ver não apenas com os estudos clássicos mas com as humanidades em geral o que a gente não vê é uma crise das humanidades em países e culturas que abraçaram mesmo a tecnocracia como um valor e tentam ver tudo num viés matemático de ciências exatas de tal modo que isso até seja projetado na pesquisa em estudos clássicos eu comecei a pensar nisso quando eu comecei a orientar iniciação científica na UFR e aí todos os alunos me perguntavam assim o que eu coloco em metodologia e dava vontade de falar assim olha eu mesmo em todas as pesquisas que eu tive que fazer tinha metodologia dava vontade de ser sincero e falar a minha metodologia é a seguinte eu pego um livro leio tiro um cochilo acordo reflito um pouco leio mais e aí escrevo essa é a metodologia não tem laboratório não tem é leitura e reflexão e o tempo de ócio para que isso amadureça e fique bom e fique mais profundo então não tem a ver com uma crise maior nas humanidades né também então assim a primeira pergunta é essa a segunda quando você citou esses livros das cultural wars os mais recentes todos são debate americano os Estados Unidos tem o péssimo hábito que não é culpa só deles porque a gente aceita e faz isso de importar os problemas deles para o resto do mundo então eles reproduziram a dialética entre o democrata e o republicano nas classes falantes pelo menos do ocidente todo né inclusive no Brasil a gente importa o negócio né como se fosse a mesma coisa das várias coisas e inclusive nessa questão das humanidades isso aparece porque os estudos clássicos na universidade americana tem uma posição muito específica que não é a mesma do Brasil né vamos lembrar que em Harvard e Yale até o século XIX até o começo do século XX a formação básica era grego latim hebraico ler literatura desses países e isso era o principal e um pouquinho de matemática alguma coisa de ciência era uma educação toda baseada nos clássicos e a formação dos Estados Unidos não principalmente no início do país né muito mais nesse ideal republicano que eles fizeram projetando esse ideal nos antigos então é muito importante a coisa romana é muito importante a coisa grega né essa eles entendiam a democracia deles e aí essa coisa do atenocentrismo né como imagem da democracia ateniense que é uma democracia republicana ou seja cidadãos que estão à altura dessa defesa da liberdade a gente pode tirar todas as críticas mas é assim que foi construído e por isso que na educação superior das elites isso foi tão importante né depois as universidades americanas que fixaram esse sistema e que importaram eles pro resto dos Estados Unidos são essas universidades da Ivy League entre as várias funções delas a principal é criar a elite a próxima geração da elite americana de um modo que a universidade pública brasileira atualmente ainda que tem isso um pouco mas não chega nem perto lá não tem um vestibular anônimo né aqui a gente pode falar não o pessoal com melhor condição acaba passando porque vai pagar cursinho e tal mas lá não é nem isso né lá é uma seleção rigorosíssima na qual os contatos importam muito né então é um problema também assim pra eles lá como que a gente vai pensar a educação da nossa elite e aí muito dessa discussão atual né é e inclusive relativizando os nossos classes considerando ele comemorando cancelamento de o negócio essa professora fez isso aí é é um caso isolado mas é um sintoma de pensarem assim é a vontade das elites americanas contemporâneas é de algum modo negar uma tradição que elas consideram colonialista racista patriarcal em nome de novas coisas isso não quer dizer um desprezo pura e simples pela antiguidade é mas quer dizer um repensar essa tradição é em alguns momentos para algumas pessoas é de fato deixar de lado Grécia e Roma porque eles são um símbolo dessa tradição isso existe assim né é então tem esse contexto as cultuosas elas estão muito pensando nisso também né eles estão debatendo como é que vai ser a educação das elites americanas né é e e isso a universidade brasileira vai se colocar de uma outra forma é vamos pensar que a universidade americana também tem essa coisa assim esses dois anos que o pessoal faz um monte de curso aleatório então eu estou pensando num ciclo básico gigantesco no qual o pensamento clássico vai ocupar um papel fundamental né você pega lá aquela aula de filosofia política lá em Yale que tem no YouTube é vai ter lá um terço dedicado à antiguidade né se eu pegar um outro curso de sei lá o que vai ter também assim eles pensam muito em antiguidade nesses cursos básicos né sendo que no Brasil os estudos clássicos vão se configurar de uma outra forma né eu tenho um espaço bem menor pra todo mundo né queria que você também me falasse sobre isso e é isso então são essas três coisas qual que é como que Homero tem a ver com uma resposta pra essa sua pergunta qual seria a resposta pra essa sua pergunta e o que você pensa dessas duas coisas né da dos estudos clássicos da crise dos estudos clássicos no âmbito maior da crise das humanidades e dessa bibliografia recente que você comentou no âmbito das culturas americanas que é uma coisa muito específica apesar de às vezes a gente achar que não né isso obrigado Bernardo as suas perguntas elas são digamos elas revisitam muito do que é a proposta da tese e é interessante você colocá-las dessa forma porque elas de alguma forma me obrigam a refletir meio imprompto assim sobre as as bases né do que é isso que eu tenho tentado propor eu vou tentar passar por todas ainda que rapidamente como Homero ajuda a responder né a esse por que os estudos clássicos ou pra que eu fui me dando conta de que o papel de Homero em várias das discussões ele era metonímico né como eu sugeri isso aparece em vários momentos como você disse né esse cancelamento de Homero como um debate público que ganha os grandes jornais né aparece lá no New York Times no Washington Post artigos de fôlego sobre o tema isso pode parecer meio fator superficial mas a meu ver como você disse ele aponta questões mais profundas dentre elas o papel que Homero desempenhou nessa história a gente pode dizer aí as poesias os poemas homéricos desempenhados nessa história e o que foi feito disso né o que foi feito em termos de relatos sobre isso então não me parece nem um pouco casual que por exemplo pra situar historicamente essas coisas a querelle des anciens e des modernes na França né lá no século XVII ela tem uma querela específica que é a querelle de Romero né nenhum outro autor tem no âmbito desse debate específico uma querela dedicada a ele por quê? porque Homero é naquele contexto a representação do que são os antigos mais próximos de um estado primitivo né daquilo que o Vico vai entender como o canto do povo antigo do povo grego antigo e aí as defesas e ataques a Homero como modelo pra literatura do presente na França classicista vai ser muito emblemático do que é o lugar dos estudos clássicos se quiser o lugar da antiguidade nesse contexto tanto que vai ter antigos contra modernos né e aí entre os antigos sei lá Boalot Racine e outros entre os modernos inclusive defensores de uma superação da antiguidade em termos de produção técnica eles estão pensando muito em Descartes né uma filosofia que se pretende já em descontinuidade com esse legado antigo e em termos de uma produção inclusive tecnológica desses nomes nenhum é enfim se torna exatamente célebre pra literatura posterior enfim o que é até curioso mas esse é um outro ponto a questão América no século XIX a meu ver se insere nesse mesmo sentido né ela a meu ver não é um dado entre outros ela é emblemática do que significa o lugar dos estudos clássicos na Alemanha do século XIX eu não pude entrar aqui nesse debate mas você apontou bem como lá eles projetam para esse campo que recebe o nome às vezes que o Wolf dá né de ciência da antiguidade um papel que é pedagógico mas um papel que é científico você tem razão de dizer que o paradigma de ciência incorporado pelo Wolf é em larga medida de outras áreas a própria linguística se desenvolve às vezes com um paradigma né vitalizante ou vitalista em mente e isso não é diferente nos estudos clássicos mas é muito interessante que lá na Alemanha desse período essa junção ela dá certo durante muito tempo por quê? porque o lugar pedagógico da área está garantido né pra entrar numa universidade é preciso passar por um gymnasium onde essas pessoas estudam enfim anos e anos e anos durante muitas horas tanto grego antigo quanto latim e esse é o caminho inevitável pra qualquer pessoa que queira entrar numa universidade então como você disse é a formação de uma elite que vai trabalhar na por assim dizer pra constituir a burocracia do estado emergente prussiano eventualmente do estado alemão né do segundo império alemão e e tem esse propósito mas o a função pedagógica isso que você falou de uma formação tá garantida tá garantida não apenas para os os filólogos que estudam isso mas para o conjunto de alunos de estudantes que passam por eles que eventualmente podem seguir essa carreira uma das das diferenças enormes entre esse contexto e a nossa situação atual seja no Brasil seja em praticamente qualquer outro lugar do mundo eu acho que qualquer outro lugar do mundo é que o estudo da antiguidade hoje ele é muito mais um fim em si mesmo né ele não tem essa função pedagógica formadora garantida dentro de um estabelecimento educacional para pessoas sei lá entre 13 e 18 anos como era então a meu ver essa é uma questão né que a gente tem que levar em conta e compreender portanto o que Homero representa nesses vários debates me leva a imaginar que não é gratuito não é gratuita a construção que foi feita em torno a ele desde a antiguidade até os dias de hoje e assim não foi uma surpresa total para mim mas foi sempre com alguma surpresa que eu ia visitando diferentes debates históricos sobre o lugar dos estudos clássicos e constatando a centralidade que era concedida a presença ou a ausência de Homero né para falar da ausência no renascimento italiano uma anedota que aparece em todos esses manuais é a de que Petrarca pretensamente o iniciador do renascimento italiano teria conseguido um exemplar de Homero da Ilíada em grego e teria se queixado junto a um sujeito que tentou dar aula para ele de grego mas sem sucesso que aquele volume ficava encarando com muita cisudez mas com o mais profundo silêncio incapaz de enfim tocar incapaz de lhe dizer o que quer que fosse é muito engraçado então mesmo a ausência de Homero porque no renascimento italiano até quase o final do século XV o grego ainda tinha uma entrada muito pequena né era de fato foi de fato a tomada de Constantinopla em 1457 que levou a uma migração em massa de gregos né para o ocidente e o conhecimento da língua se disseminou da Itália para outras partes da Europa levando inclusive a enfim todo o interesse renovado pelo novo testamento em grego as traduções eventualmente isso leva a reforma contra a reforma e todo esse debate né mas veja então mesmo a ausência de Homero num determinado debate ela é sintomática de muitas questões então eu acho que eu uso Homero como uma espécie de guia da minha argumentação para sempre tematizar outras questões então o tempo inteiro eu estou trabalhando com essa figura mas o que ela significa em termos muito mais profundos na sequência eu vou falar da pergunta sobre o problema dos estudos clássicos como talvez um problema das humanidades em geral eu concordo com isso que você sugere tem muito a ver então essa temática aparentemente específica que eu estou estudando que é a crise dos estudos clássicos hoje com um contexto de crise mais geral que é talvez de crise da cultura diante dos avanços da tecnologia e a gente pode dizer uma espécie de virtualização da vida de modo geral que sempre coloca muitas dificuldades muitos desafios em termos de educação como pensar a educação quando novas técnicas de reflexão novas técnicas de armazenagem produção do conhecimento estão circulando e a meu ver passa por isso a dificuldade que nós temos enfrentado e que a meu ver não necessariamente são um beco sem saída eu tendo a manter uma perspectiva otimista com relação tanto ao que significa o advento da internet o advento dessas redes que embora obviamente possam ser usadas para muito mal como a gente tem visto eleições que são fraudadas por esses mecanismos de disparo automático como as pessoas têm sido manipuladas de forma grotesca por fake news e outras estratégias mas que como toda tecnologia pode ter e vai ter essa é a minha esperança formas de regulação que vão nos permitir contornar esses problemas óbvio que assim o meu lado leitor de Foucault sempre fica gritando assim não esse otimismo é uma armadilha mas eu prefiro acreditar que sim que nós enquanto cocistas temos uma função que não é apenas a de preservação do passado mas a de construção de futuros alternativos à luz das nossas reflexões que não precisam ficar fechadas no passado é por isso que eu acho que por exemplo trabalhar com recepção clássica tem sido uma forma interessante de por um lado trazer público por outro mostrar para a sociedade a princípio não acadêmica o interesse produtivo que pode haver na nossa área seja apelando para clipes de música séries filmes que tem lá um público imenso quando eu escrevi por exemplo sobre a recepção daquela série Troia A Queda de uma Cidade eu e a Sara Anjos a gente se encontrou com o dado de que a estreia tinha sido um fracasso porque tinha 3 milhões e meio de visualizações de espectadores eu falei um fracasso como assim 3 milhões e meio para mim é um sucesso esplendoroso mas é porque de fato comparativamente esses fenômenos de massa são assustadores mas para mim refletir sobre o nosso lugar passa por estar aberto a essas novas formas de conhecimento que podem trazer público que podem mostrar a nossa pertinência e que obviamente não podem significar a dissolução do campo porque quando a gente passa a se dedicar por exemplo estritamente a recepção e para de estudar língua para de estudar enfim história antiga ou qualquer outro tema da antiguidade de arqueologia a gente corre o risco de eventualmente se tornar outra coisa o que cabe perguntar se pode ser bom mas a meu ver como classicista abandonar o estudo da língua o estudo dos textos antigos é um problema grave eu relutaria muito em por exemplo oferecer um diploma de clássicas que não exigisse passar pelas línguas então eu acho que que o risco de dissolução a gente corre como tem acontecido de fato você mencionou o caso lá dos Estados Unidos que tem conhecido uma crise profunda dos departamentos sendo fechados alguns professores sendo demitidos e esse tipo de problema muito prático e óbvio que isso passa por essa dissolução também mas a meu ver é sempre possível tentar contornar esse decréscimo de interesse do público esse enfim essa espécie de desinteresse com essas estratégias outras mostrando que a presença da antiguidade ela ela de fato se encontra nos mais diversos meios e pode ser muito significativa para a reflexão hoje algo que você aludiu muito rapidamente é o porquê assim desse debate dos estudos clássicos nos Estados Unidos para alguém que estuda no Brasil essa é uma questão que eu debati longamente com o Tel com o meu corentador Nabil e é um movimento que eu sentia necessidade de fazer porque eu me dava conta de que como você mesmo sugeriu a gente importa discussões e o que eu pretendo fazer não é importar uma discussão própria lá dos Estados Unidos das culture wars para tentar entender a situação das clássicas no Brasil mas é tentar ver que parte pelo menos da crise em termos de discurso em termos de disciplina tal como sentida por nós hoje já é de certa forma uma importação disso importação de temas de metodologias de abordagens próprias lá da universidade estadunidense em diálogo com sei lá a filosofia francesa com enfim avanços de outras áreas e que trouxeram mudanças para o campo mudanças que às vezes são vistas como perniciosas mas que eu tendo a ver como positivas como por exemplo a possibilidade de a gente abordar temas cada vez mais diversificados na área estudos por exemplo de gênero de sexualidade na área às vezes de estudos da religião por exemplo abordando temas que seriam tabu até pouco tempo e a meu ver tudo isso é muito positivo né algumas discussões às vezes se perdem em ativismo mas a meu ver frequentemente isso é muito bom então por exemplo no Brasil tem aparecido discursos ou reflexões sobre a questão de raça e etnia na antiguidade isso era muito raro quiçá inexistente até pouco tempo atrás e tem chamado atenção de fato para elementos que estão contidos nos textos nas fontes antigas e que passavam despercebidos até então né então eu acho que esse momento de crise que é institucional mas que é também disciplinar ela tem trazido alguns pontos positivos e a meu ver aqui caminhando para tentar responder as últimas perguntas né de que forma a gente responde o porquê e o praquê dos estudos clássicos no Brasil hoje a meu ver é percorrendo esse tipo de proposta cada vez mais significativa para o presente que a gente consegue de alguma forma se justificar enquanto campo mas sem jamais abdicar de uma certa especificidade que diz respeito ao estudo dos textos ao estudo das línguas mas abertos a tentar entender a sociedade em que a gente se encontra os anseios dessa sociedade então eu acompanho por exemplo os seus cursos você frequentemente traz temas que são próprios da inquietação a gente pode dizer existencial perante o presente eu acho que essa é uma forma interessante tá de mostrar a relevância da área para o presente outras são estudos de gênero estudos de raça estudos de sexualidade trazendo tirando da sombra aquilo que frequentemente foi relegado foi deixado às margens e que quando por exemplo uma aluna encontra o texto de safo e consegue ler aquilo às vezes recitando fazendo uma performance há uma identificação que de fato é capaz de comover a mesma coisa valendo para outros temas e a meu ver é por aí eu não acho que a gente tenha que se voltar para o estudo da antiguidade como uma espécie de peça de museu que a gente não encosta acho que fazendo traduções novas traduções que sejam inovadoras como tem feito o Guilherme Gontijo jogando aí com a possibilidade de recriação no português de hoje a meu ver é assim que a gente vai mostrar a importância dessa área porque ainda produtiva ainda fazendo coisas novas esse trabalho que tem feito por exemplo o Jacinto de tradução da tradição sumério-assírio-babilônica instigante demais ainda mais com a proposta de recriação poética que ele tem proposto eu acho que são vias que eu que eu tento perseguir que eu acho que nós podemos perseguir sim mas como eu disse no final da minha apresentação a meu ver tudo isso passa por uma tomada de consciência sobre a história do nosso campo a história do nosso campo no nosso país e as especificidades do nosso contexto específico para que nós não sejamos alienados por exemplo o fato de que no Brasil a pessoa começa a estudar grego antigo se ela entra direto na universidade com 18, 19 anos ela vai estudar talvez por 4 anos aí mestrado, doutorado talvez 10 anos antes de se habilitar se tornar professor isso na Alemanha enfim era no mínimo dobro de tempo com muito mais horas uma criança de 13 anos passava a estudar grego antigo 6 horas por dia ela tinha 8 horas por dia não por semana durante anos e anos então o tipo de competência própria daquele contexto não é o nosso e se tomar tomar consciência disso é fundamental para que a gente não importe às vezes exigências não sei apreensões que vêm de outros lugares e que são muito alheias às nossas próprias condições eu falei muito eu não sei se eu respondi a todas as perguntas e agradeço aí Bernardo excelente obrigado é satisfeito sim então é vocês me perdoem ter começado e quem quiser pode escrever ou levantar a mão que a gente continua a discussão Bruno opa primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui nossa quantas perguntas quantas coisas para pensar sobre a situação dos estudos clássicos no Brasil eu fiquei pensando até na proposta do futuro evento sobre afetividade dos estudos clássicos no Brasil a minha relação com isso e também o que é antiguidade para o brasileiro porque o primeiro acesso da antiguidade para o brasileiro eu percebo que são duas uma é na escola e outra é por quesito religioso por mais indireto que isso possa ser porque na escola eu fico pensando o que que é mostrado da antiguidade o que que é dado para que o aluno se identifique como algo que seja a sua origem porque isso isso que para mim pegou muito eu vi a antiguidade me identificava com a antiguidade porque de algum modo respondia a que eu era também que existem vários fatores depende se tem um professor que vai te ajudar nisso que muitas vezes não tive eu tive o meu irmão que ganhou alguns livros gostava do assunto que falava para mim e me influenciou muito nesse aspecto eu como um adolescente um jovem cristão gostava de ver escrituras judaicas e eu vi ah, atendi uma noção de história aqui né eu fico pensando o que que o Brasil oferece para o brasileiro ter uma identificação com a antiguidade seja na história ou seja na literatura que o faça ver como algo de si mesmo ou que ele consiga discutir as suas questões como a futilidade que você falou que eu acho que é uma grande toada agora e uma boa toada de discussão como que o brasileiro vê isso né e e eu percebo que eu acho que uma das respostas que a gente poderia pensar é como que se faz uma ligação entre a academia e o resto da vida brasileira muitos de nós vão para a escola alguns não vão eu fico essa pergunta como que a gente trabalha uma coisa diferente mostrando essa ligação com a antiguidade sem identificação algumas pessoas do grupo Paideia da Federal do Ceará trabalham em escola às vezes fazem trabalhos de testes de bonecos ou de releituras dos mitos até mesmo ensinam do grego como proposta para melhor grafia tem gente que eu descobri de alunos que melhoraram a sua a sua caligrafia no estudo do grego eu fico pensando como que a gente tem esse ânimo para trabalhar nas escolas porque eu acho que hoje é muito forte infelizmente um estudo os estudos voltados para o vestibular então não há uma reflexão da persona sobre aquilo que ela vê eu acho que a nossa pelo menos a minha identificação com a antiguidade mexe muito com isso minha identificação do que eu vejo eu acho também que a gente eu acho que a gente tem que apostar nessa proposta de outras atividades como a do professor Jacinto trazer a mesopotâmia tem uma discussão da primeira autora o primeiro romance do mundo Erroana se não me engano o nome dela então eu fico pensando nisso como que a gente trabalha essa ligação com a escola com a sociedade brasileira sem desprezar a academia e eu sei que é um trabalho complicado você conseguir conciliar vida acadêmica intensa com outros outras profissões né tô pensando como a gente faz isso e eu acho que seria o caminho tentar repensar isso essa identificação com a antiguidade e trazendo acho que também muito do que é feito eu acho que a arqueologia ela ajuda a gente a repensar um pouco sobre o que é a antiguidade como que a gente conversa com ela hoje essa questão da novidade da antiguidade que não é algo tão tão longe aí é só um comentário pensamentos assim sobre eu gostei muito do comentário Bruno eu acho que ele toca em questões fundamentais porque é isso quando a gente fala de antiguidade normalmente a associação que se tornou a mais direta é Grécia e Roma em alguma medida talvez até mais Roma no Brasil do que Grécia mas eu acho que Grécia e Roma sobretudo como o Bernardo sugeriu agora há pouco essa dimensão da cultura hebraica ela entra muito via religião se aludiu a isso o Brasil ainda é um país muito católico ainda muito mais cristão dado aí o fenômeno do evangelismo das igrejas evangélicas e essa é uma via possível e o que a gente tem que ter em mente é quando a gente fala de antiguidade de fato podem estar em jogo muitas entidades diferentes e inclusive muitas formas de contato diferentes é por isso que eu tenho relutado muito em falar de história dos estudos clássicos no Brasil num período anterior ao século XX por quê? na forma como eu uso a categoria estudos clássicos eu estou basicamente tentando aí pensar numa tradução de sei lá estudos da antiguidade alguma coisa assim é basicamente importante ter instituições públicas de ensino superior e por que eu digo isso? porque quando você tem instituições públicas de ensino superior você tem o ensino a parte de fato de ensinar as línguas ensinar a leitura dos textos mas você tem também a parte da pesquisa que é a produção de conhecimento uma produção de conhecimento que não é simplesmente repetição do que já tinha sido feito antes então é produção de conhecimento novo para ter esses dois pilares é fundamental que haja instituições de modo geral públicas relativamente acessíveis para que os estudos clássicos floresçam do contrário que nós temos na minha concepção é aquilo que se chama de tradição clássica é a presença de elementos clássicos que podem vir pela via da literatura de outras artes eventualmente das esculturas da arquitetura e que permeiam o cotidiano mesmo de uma pessoa analfabeta mesmo de uma pessoa que sabe que não tem contato com os textos porque isso vem isso vem em forma de imagem isso vem às vezes na disposição das ruas enfim tem como a gente pensar nessa presença de uma tradição clássica para muito além dos textos então tradição clássica no Brasil a meu ver é algo que existe desde a chegada dos portugueses se vocês quiserem desde a invasão dos portugueses desse território no início do século XVI principalmente com a chegada dos jesuítas que aí de fato tem a instalação de um processo educacional que é muito pautado no latim no tupi que eles gramaticalizam eles transformam em gramática e instituem em forma de ensino formal mas mesmo aí eu não acho que são estudos clássicos que estão em jogo é tradição clássica então quando a gente lê sei lá Antônio Vieira quando a gente lê Gregório de Matos são autores que estão em diálogo com essa tradição obviamente antiga e que de alguma forma trazem isso para nós então a meu ver estudar a tradição clássica numa chave de recepção que é entender o que os novos contextos fazem em termos de produtividade com esse material é muito instigante na linha do que eu estava sugerindo para o professor Bernardo isso tende a ser feito hoje na universidade então a gente tem estudos universitários de recepção a meu ver poderiam ser mais estudos nesse sentido pensando na produção cultural na produção enfim a mais literária brasileira para se inserir mais em outros debates para além da nossa própria área então pensando aí em uma espécie de expansão em nível universitário se colocar em diálogo com o pessoal da literatura brasileira com o pessoal da teoria literária eventualmente da literatura francesa enfim outras áreas eventualmente mesmo outros cursos filosofia o professor Bernardo mesmo tem uma interface muito boa com o pessoal da filosofia o professor Fernando lá da FAPIS conversa muito com a filosofia moderna a filosofia contemporânea então a meu ver é isso a gente na nossa própria prática a gente pode tentar expandir as nossas vias de diálogo com outras áreas no limite uma coisa que eu sempre imaginei como possível nunca consegui colocar em prática seria transitar por outras áreas de fato para a educação física para a medicina eventualmente para a matemática física esses cursos que tem uma dimensão de história com a qual há muitas interseções com o nosso campo mas o passo seguinte obviamente é o que você apontou a importância de que isso ultrapasse a universidade e se faça presente na sociedade como a meu ver a extensão é uma possibilidade mas isso de modo geral é muito sacrificante para as pessoas que fazem essa opção porque a extensão é muito mal valorizada no Brasil é muito desvalorizada em termos de currículo em termos de pontuação na carreira todos esses dados infelizmente pesam muito e a gente sabe que estabelecer um projeto de extensão às vezes numa comunidade numa escola pública onde quer que seja é muito demandante em termos de tempo mas a meu ver essa é uma via que o arranjo universitário brasileiro permite porque isso está previsto na constituição a universidade brasileira é constituída por pesquisa ensino e extensão a extensão é prevista justamente para que seja essa ponte direta com a sociedade uma outra possibilidade seria enfim mas isso está cada vez mais difícil pensar em oferecer esses cursos da nossa área para a formação geral dos estudantes universitários mas enfim a gente não consegue fazer isso nem para a área de letras atualmente o latim não é mais necessário nem para quem entra em letras a literatura clássica não é necessária nem para quem entra em letras que dirá para outras áreas mas essa seria a meu ver um lugar onde a gente poderia tentar conquistar algum espaço para ter mais entrada na sociedade porque aí um professor de português que tenha feito lá os seus dois três semestres de literatura antiga ele consegue levar para a sala de aula um debate sobre Eneida sei lá sobre Safo relacionando com temas atuais usando às vezes uma tradução contemporânea tematizando a questão da tradução isso a meu ver seria muito instigante para a educação básica e seria uma das formas de valorizar a nossa área mostrar a sua importância mas é complicado porque isso mexe com estrutura de currículo e uma vez perdidas certas áreas é muito difícil reconquistá-las então acho que o próprio online agora para nós é um desafio porque as extensões aumentam muito nessa via online agora da pandemia é um bem que tiramos de um mal por exemplo você está em Minas eu estou em São Paulo esse tempo que eu fiquei eu pude ter um reencontro com as letras clássicas quando não tinha e não sabemos como é que vai ser daqui para frente porque já é um desafio a gente pensar como a gente vai oferecer tudo que a gente está oferecendo agora e essa comunhão de trocas que a gente está tendo muito mais fácil agora não ter que viajar essa conversa online que a gente está tendo porque quando voltar ao presencial e sinceramente não sei se segundo semestre de 2022 isso já vai estar estabilizado vai ficar nossa dúvida e agora como que a gente vai fazer é um trabalho mais para frente né é eu agradeço pelo comentário porque eu acho que sim essa é uma conquista que eu acho que vai ficar no que são seus pontos positivos então eu acho que muita coisa vai ser mantida sim e é mais acessível mesmo eu acho que é mais democrático mesmo eu tenho lá cursos o professor Bernardo também disponibiliza os cursos dele todos no YouTube a gente sabe que o YouTube infelizmente é uma empresa privada que coloca propaganda que tem lucros astronômicos então enfim a coisa nunca é tão simples quanto a gente acha mas pelo menos está acessível se a pessoa tem acesso à internet com um equipamento ela enfim eventualmente vai ser exposta ali uma propaganda mas ela tem direito a assistir um curso de uma hora e meia duas horas às vezes cursos de várias e várias horas feitos dentro de universidade pública com professores de qualidade os textos para serem baixados então assim eu acho que o potencial democrático e democratizante da internet veio para ficar é óbvio que o que vai ser feito disso é aquilo aqui eu aludia lá na resposta ao Bernardo é difícil que essa ferramenta seja dominada para ser estritamente positiva muitas regras teriam que ser impostas eu acho que isso a gente nunca vai ver então a internet vai ser sempre uma ferramenta de dominação muito complicada também mas aí mais uma vez tarefa para educação letramento digital ensinar a como ler na internet o que ler de que forma receber isso como procurar um curso de qualidade como julgar a qualidade de uma notícia ou de uma informação isso é tarefa nossa isso tem que entrar nos cursos de letras letramento digital como tem letramento literário para que as pessoas saiam dali e ensinem para seus alunos na sala de aula como ler para que eles ensinem as suas famílias enfim no ideal da educação o fogo segue adiante essa é uma imagem em que aparecem muitas das histórias dos estudos coásticos a ideia da tocha do conhecimento que vai se disseminando em períodos de trevas eventualmente ficam bem restritas mas que se mantida sempre pode se disseminar novamente então eu acho que a gente pode trabalhar com essa imagem positiva obrigado Bruno pela pergunta e pelos comentários muito bom valeu obrigado alguém mais tem alguma questão pode escrever aqui muita gente deu os parabéns o Rafael já respondeu se tiver a questão pode levantar a mão ou ou escrever enquanto ninguém levanta então queria comentar uma coisa bom nessa bibliográfica sua das culture wars eu acho interessante eu desleio umas coisas assim eu acho que nos livros todos sempre tem alguma coisa interessante para aproveitar mas é uma coisa tão politizada que que às vezes fica com uma baixa qualidade eu queria dar dois exemplos depois você pode comentar também se quiser para ter um mínimo de imparcialidade aqui um de um lado e um de outro nessa guerra primeiro esse livro que você falou quem matou o Homero eu acho assim a solução que ele dá para a revitalização de estudos clássicos eu achei bem ingênuo mesmo é meio assim vamos falar da supremacia do ocidente isso aí no momento que a China está em ascensão não sei né agora eu acho que quando eles vão fazer o diagnóstico por mais que não seja completo eles viram uma coisa aí que na universidade americana a crise da área tem essas duas fontes podem ter outras também que é primeiro é isso o se enquadrar as humanidades no molde das ciências não é isso que ele fala ele fala assim o pessoal ser muito especialista e não querer dar as aulas para todo mundo né eu não acho que esse seja o problema central assim acho que o problema é ser um especialista numa era e ser um especialista é imitar o que um físico está fazendo ou um matemático né isso que faz violência às humanidades né em geral estudos clássicos também então mas tá ele viu que um modo como se entende especialização pode trazer problemas se descuida de outros lados né e a coisa da da politização que de fato existe e aí é mas aí tem toda questão lá deles lá que a coisa ficou tão politizada que complicou né mas sim são análises superficiais e tal tem uma outra intuição legal o outro livro é o da dona Zuckerberg que ele esqueci o nome dele lá Dead White Mail que tudo é ela tá falando de questões importantes também né essa preocupação com gênero ela tá falando da apropriação por grupos políticos e estudos clássicos é um estudo de recepção que tem seu interesse mas eu também achei muito superficial e ela tá falando de uma perspectiva né é é isso ela enquanto uma mulher de fato ela tá aí falando é numa posição de minoria né e que de fato é isso aí não tem o que questionar mas se a gente fizer uma olhada na perspectiva de classe fica muito engraçado que a irmã do Marcos Zuckerberg falando mal de um pessoal de internet que a maioria veio da classe trabalhadora tem uma coisa de desprezo pela ignorância de pessoas que vieram de outra classe então tem as duas coisas ou seja tem uma tensão aí não é que tá certo ou tá errado mas você tem aí uma perspectiva ela de uma na outra ela não é e isso não fica tão claro ela não deixa isso tão claro né então os dois né tem seus limites mas tem suas coisas interessantes livro excessivamente politizado que são esses todos né sempre incorre nesse isso a gente tem que ler eles com muito cuidado sem desprezar tudo que eles falam só porque tá politizado né mas sempre tem que ter esse cuidado não sei o que eu concordo eu concordo o livro do Hanson e do Heath inclusive é isso assim o que eu tiro deles é sobretudo a crítica que eles fazem a área que a meu ver tem coisas pertinentes de fato né tem algo que eles tiram lá da argumentação do Bloom o Bloom a certa altura do declínio da cultura ocidental ele fala assim é ah não na verdade é o Hanson e o Heath mesmo mas enfim eles estão ecoando um argumento do Bloom o professor que dá aula de Aristóteles para três ou quatro alunos ele sem dúvida é culpado pelo declínio da área mas muito menos culpado são mas muito menos culpado que os outros que pegam seus seus lança-chamas e ganham dinheiro destruindo a área de uma distância confortável enfim ele tá fazendo a crítica a essa especialização né que como você apontou bem eu acho que é de fato um legado dessa tradição alemã que tem seus pontos positivos obviamente né não é à toa que para certas áreas se a gente não sabe alemão a gente não lê a bibliografia primária mais fundamental assim né bibliografia secundária mais fundamental que estabeleceu basicamente tudo né às vezes estabeleceu as edições críticas enfim mas ao mesmo tempo leva a esse problema que é que já era apontado pelo Wagner tá eu ia trazer lá o debate do Nietzsche com o Villamovitz porque o Wagner a certa altura lá no debate com o Villamovitz ele fala assim o nível de especialização a que vocês filólogos chegaram ele é tão grotesco que vocês ensinam outros filólogos a serem filólogos a serem filólogos vocês servem só para se perpetuar enquanto raça ninguém escuta o que vocês têm a dizer porque vocês são insignificantes em termos sociais né o Wagner tá escrevendo isso em 1872 né 150 anos atrás assim no auge por assim dizer do prestígio da filologia clássica que diria ele hoje né da nossa irrelevância enquanto área mas então eu reconheço no argumento em alguns argumentos do Hanson e do Riff a importância o excesso de produtividade as exigências de produtividade para ascensão na carreira acho que eles têm razão em tudo isso a necessidade de intercâmbio interinstitucional que eles proclamam como importante né para arejar o pensamento eu acho que isso devia ser mais praticado de fato né ter mais trânsito de professores entre diferentes instituições não essa coisa né que a gente ancorou aqui enfim depois só sai para um pós-doc ou alguma coisa assim então eu acho que eles têm coisas interessantes e eu vou trabalhar isso no final da tese né a conclusão vai ser tentando nessa parte mais propositiva que você me perguntou vai ser isso vai ser assim coisas que eu acho que deveriam ser implementadas que eu acho que poderiam ser implementadas com sucesso e o livro da Zuckerberg assim eu entendo o interesse que ele pode ter mas eu achei um livro ruim de ler sendo muito sincero assim um livro que eu terminei de ler eu falei isso me acrescentou muito pouco porque que existem trolls na internet a gente sabe que existe que existem pessoas que não sabem ler a gente sabe que existe né eu não sei como acontece no seu canal mas de vez em quando eu recebo umas porretadas lá no meu assim ah você tá falando de Paulo Freire seu esquerdista cala a boca e fica falando só dos gregos você faz mais negócio enfim a gente sabe que infelizmente essas coisas acontecem mas eu realmente não vejo lá assim tanto interesse em fazer disso o objeto de estudo a menos que seja pra produzir algo a partir dali o que eu acho que faltou um pouco tá nas discussões daquele livro eu enfim eu li com interesse mas eu acho que há propostas digamos progressistas né por exemplo a Paige de Bois ela tem um livro chamado Trojan Horses acho que é isso que eu achei mais interessante é super divulgação científica também né sem páginas fininho assim com pouca citação acadêmica mas eu achei instigante em termos de proposta pro campo tentando refletir assim sobre como um discurso progressista ele pode ser produtivo não só pra que os estudos clássicos se diversifiquem enquanto campo mas pra que eles consigam atrair públicos mais diversificados achei legal esse livro mas é é isso sim Teodoro levantou a mão enfim você cortou seu microfone Teo eu tinha me prometido não intervir porque eu conheço obviamente o material já que sou orientador mas eu tô fazendo isso porque outros outros não colocaram não levantaram a mão né e aí para os que ainda estão aqui eu achei que eventualmente alguma questão que eu colocasse pudesse também ser útil talvez não tanto o próprio Rafael acho que aí agradeço pela exposição também que acho que foi excelente muito bem organizada e enfim também reconheço que as questões colocadas elas têm pertinência não só né no que é hoje né essa cultura ocidental né enfim aliás né esse tipo de discussão interessa inclusive para se pensar o porquê essa cultura ainda possa ter se é que tem né alguma centralidade cultural né no planeta hoje é mas né aí mais particularmente é no que enfim é é de algum modo uma predominância é de uma certa cultura europeia ou né de sua extensão é e nessa cultura europeia no que é essa base que ainda continuaria a ser né é é Grécia e Roma antiga é o que poderia parecer é uma obviedade mas justamente como você mesmo colocou poderia eventualmente não ser não ou não ter sido assim então eu acho que a as suas inquietações elas têm toda a razão de ser nesse sentido não não teria nenhuma dúvida né quanto a necessidade de questionar isso mas né e aí o problema do Brasil ainda né que eu possa admitir que não necessariamente né é um uma proposta ou um projeto né fecundo de né se fazer hoje né não só uma cultura reflexiva né inteligente mas né mesmo produzir criar cultura né possa não necessariamente passar por esse eixo eu acho que isso é é hoje né vem sendo feito é feito né é um pouco a margem é desse eixo é enfim algo inteiramente possível e legítimo ou até mesmo necessário é mas a a a questão que poderia né também um pouco obviamente se colocar é é esse enfim é aí minimamente e sobretudo nas periferias é se é ainda que obviamente de modo crítico é se haveria de fato é é interesse pertinência em é passar por cima esquecer ignorar ou é é simplesmente né ou deliberadamente é não levar isso em conta como se é fosse possível contestar ou né é pensar alternativas né é ou né é algo inteiramente diferente é sobretudo numa esfera que é é a esfera acadêmica institucional é porque obviamente é existem possibilidades né criativas que é não estão ou nunca estiveram né nessa dimensão óbvio mas se sobretudo aí é e isso vale não é não só para a literatura mas obviamente para a filosofia a história na área né enfim de ciências humanas se é se seria possível possível pensar alguma coisa ignorando justamente esse ponto de partida é eu tendo até eu pessoalmente a crer que sim e que é isso não é de toda uma necessidade também tendo a crer que sim mas eu eu me pergunto é se não haveria com isso um é empobrecimento não é então pensando nisso não como uma necessidade é mas pensando também que em países periféricos né é de terceiro mundo é é talvez né é isso esteja é longe de constituir algo é óbvio adquirido a a minha questão né é se é haveria né algum sentido em é questionar essa base enfim ainda que obviamente essa base possa se colocar em questão não só possa mas deva se colocar em questão e e obviamente como você colocou bem né não só homero mas se né também a a tragédia grega antiga a filosofia grega antiga e né o que o modo como isso foi né é é lido e repensado aí obviamente o o pela literatura e a filosofia romana antiga eu quase não tenho eu quase não consigo imaginar é se se é que enfim é bom mas talvez exista assim uma maneira é enfim de pensar uma possibilidade outra ou seja é aí Virgílio né e a partir de Virgílio Dante ou Camões eu eu perguntaria talvez você já tenha se perguntado também mas se é possível é é simplesmente deixar isso pra lá é deixar pra lá né partir de outro ponto não não sei né eu eu me pergunto né se 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 assim como tá bom né no Brasil então é que necessidade é é partir ou porque partir sempre de Machado de Assis Guimarães Rosa vão deixar esses caras de lado vão fazer uma coisa nova a partir é é do nada de né uma coisa inteiramente nova de Abramão de Machado de Assis Guimarães Rosa Clarice Lispector Brasiliano Ramos pra que sempre partir desses caras porque sempre homens é talvez talvez ou né é uma cultura erudita letrada por que mas tá aí cabe pensar por que mas tudo bem obrigada obrigado eu assim acho muito pertinente o seu comentário eu acho que no caso da literatura brasileira a gente teria mais opções de fato né é pra tentar mobilizar outras formas de contar a história do que veio a ser a literatura brasileira é mas isso aí foi só um exemplo só pra aproximar né é não necessariamente é é óbvio que aí sempre entra a pergunta do pra que ou que literatura a gente a gente pretende abordar né no caso dessa ideia né de uma literatura nacional de modo geral ligada a um projeto de construção da língua de construção de um estado pra constituir ali um conjunto de burocratas que vão ser os trabalhadores de educação é precisaria ter um projeto de governo diferente obviamente do atual pra que uma espécie de revisão da historiografia brasileira fosse possível o que eu acho que é o caso inclusive da literatura antiga embora não ligada a nenhum enfim governo específico né mas a meu ver parece possível pensar essas outras formas de lidar com essa com esse material de diferentes modos né por exemplo o o que esses estudiosos como o Burgess mas a própria Bárbara Graziosi o Nagy né tem feito no que eles entendem como uma crítica a perspectiva homerocêntrica do campo o Gentili falava isso naquele livro de 85 sobre a cultura da canção né que a partir do momento em que a gente lê todo o legado posterior ao Homero né sei lá pós-século VII antes de Cristo como se estivesse respondendo empregando fórmulas homéricas ou empregando estratégias intertextuais com trechos específicos do corpus homérico a gente tá trazendo uma uma perspectiva que pode ser válida se esses essas figuras né esses cantores esses poetas filósofos efetivamente tinham em vista aquela 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 passagem né aquele corpo de poemas aquela imagem de autor mas a gente pode estar ao mesmo tempo trazendo uma imagem que deforma caso o material à disposição dele fosse muito diferente como provavelmente era né então eu tô lembrando de uma passagem do Burgess onde ele tá lendo lá aquele início do canto 6 da Ilíada quando o Glauco faz a referência à aquela imagem né das folhas como gerações de homens e aí ele ele vai passando em revista é Calino não sei se é Miminermo é leituras dessa passagem que vão pro período clássico em diante e que sempre foram lidas nessa chave e aí ele pula pra pra literatura hebraica e mostra como o a imagem é muito mais tradicional do que a gente seria levado a princípio a suspeitar aparecendo inclusive em outros trechos do Corpus Homérico mas as pessoas por ela ser tão emblemática é sempre colocam em evidência essa passagem o que ele diz é pode ser que todos estivessem de fato reescrevendo essa passagem pode mas pode ser que não pode também então eu acho que o a cultura do cancelamento ela é muito problemática ela é problemática em vários níveis né o mais básico deles é que as pessoas educadas numa cultura do cancelamento elas se tornam inconscientes daquilo que elas cancelaram mas que inevitavelmente elas incorporaram inconscientemente então pra dar pra citar o caso lá de Homero você cancela Homero porque sei lá ele é machista ele é branco ele é europeu e aí você passa a ler sei lá algum nem sei dizer o que foi colocado lá no lugar da Odisseia quando tirava mas você passa a ler não sei algum romance contemporâneo vamos imaginar um romance contemporâneo sobre a Elíada mesmo poderia ser e aí vários temas que poderiam ser problematizados na leitura de Homero deixam de ser porque você passa a procurar naquela literatura algo que simplesmente alimenta os seus próprios valores reforça os próprios valores então se priva de uma consciência de ocasiões de despertar de consciência crítica literatura não é encontrar reforço pros valores sociais pode ser de fato um instrumento de reflexão sobre o presente a gente coloca ali e é a partir desse choque frequentemente que o gesto de educação se dá o momento de educação se dá pelo confronto mesmo e eu acho que essa cultura do cancelamento ela frequentemente tem como objetivo maior depois desse confronto inicial uma espécie de apagamento das diferenças tentando construir uma espécie de democracia plena enfim eu acho um pouco estranho e particularmente acho nocivo isso no que tem de implicações para as pessoas envolvidas sobretudo não as que estão no embate porque eu acho que as pessoas que estão no embate elas têm consciência muito clara das suas decisões do que entra do que sai enfim mas das pessoas que eventualmente vão ser as herdeiras disso acho que isso é o mais errado a meu ver um problema por exemplo de pressupostos românticos que foram incorporados na nossa educação é essa a do gênio que se faz você estava falando aí do radicalmente novo essa ideia profundamente romântica porque isso na nossa tradição eventualmente levou a uma ruptura da retórica então você abre mão da retórica você abre mão de todo um conjunto de autores que eram fundantes até aquele momento e que foram fundantes para esses românticos mas que no momento em que são abandonados para os herdeiros disso não são mais então é muito engraçado às vezes você tem leitores de poesia contemporânea que leem só poesia contemporânea e aí essas pessoas não se dão conta por exemplo de que a Ana Martins Marques ela tem muitas leituras e muitas referências a cultura clássica se não forem conhecidas simplesmente não faz sentido a poesia dela isso para citar um exemplo conhecido próximo de nós mas daria para pensar isso em muitas outras áreas e em muitas outras manifestações artísticas então eu concordo com isso que você está dizendo a cultura do cancelamento ela é perniciosa em termos de formação em termos de educação e o que eu tenho tentado propor é justamente uma abertura do que são esses referenciais sem abrir mão deles mas para que eles possam ser vistos de perspectivas diferentes para que o que eles têm de formatador se torne simplesmente formador nessa chave de confronto conflito diferentes perspectivas eu acho que isso é muito produtivo então assim ler Homero contraposto a Exílido ou em conjunto com Exílido o problema é quando essas histórias se concentram numa versão única e transmitem isso como se fosse um dado então assim Homero fundou tudo e aí quando a gente se volta para a antiguidade é o que eu tenho tentado fazer nessa nova parte da tese é ver como as coisas eram muito mais complicadas Homero enfim não é uma figurinha única é como se em cada cabeça o seu Homero e não era a referência única Exílido está sempre ali com uma sombra constante outros às vezes Arquíloco aparece acompanhando Orfeu e Museu aparecem acompanhando enfim beleza obrigado valeu demais pela pergunta é só para acabar de problematizar não não estou não estou te contestando tranquilo obrigado viu estava ótimo uma apresentação as questões Bernardo também foram muito boas lembraram até um pouco as que o Jacinto colocou na banca de qualificação lembrou de fato mas excelente obrigado e eu só falei porque ninguém levantou a mão eu agradeço demais foi ótimo obrigado agradeço ao Bernardo a quem fez pergunta quem ficou valeu esse tema tem obviamente um tema de doutorado é muito caro e ter interlocução em torno a isso para mim é muito bom mesmo eu estou revisando algumas partes da tese e é bom saber quais são as questões que as pessoas têm porque às vezes quando a gente está imerso ali uma coisa que parece óbvia está longe de ser então obrigado esse tema ele ele é importante mas atualmente ele é inescapável eu acho que a gente teve durante muito tempo o luxo de ignorar essas questões mas a gente viu o nosso ex-ministro da educação que que peitou as humanidades mesmo e perguntou ele falou de filosofia e sociologia mas ele poderia ter facilmente falado dos estudos clássicos né pra que que serve isso aí e a gente pode xingar ele pode criticar e é bom fazer isso mas a gente tem que saber responder essa pergunta também inclusive porque é com tudo de ruim que esse governo tem feito eles ainda são bastante incompetentes então fala muito e na prática faz pouco a hora que chega um governo que pensa a mesma coisa fala mais bonito não desrespeita ninguém mas sabe fazer a coisa aí a gente vai estar no problema então é é como se fosse um aviso ó os incompetentes perguntaram quando alguém que souber é moldar a máquina aos seus desejos perguntar de novo o que que a gente vai falar e qual respaldo na sociedade a gente vai ter isso aí é uma reflexão pra não só para as humanidades todas né a gente não pode fugir disso é daí eu acho a importância vital hoje em dia da extensão mesmo que valha pouco e nem tanto assim pra pra carreira é não vale muito mas se não tem também tem uma coisa que não tem né não sei pelo menos a extensão ela ela passa agora pra sobrevivência das humanidades mesmo as clássicas como falei a letra tem uma posição um pouco mais confortável do que essas áreas que foram diretamente atacadas mas em debates internos numa faculdade de letras a gente sempre tem que em algum momento eu passei por isso duas instituições antes a gente tem que explicar pra alguns colegas mesmo porque que a gente tem o espaço que a gente tem né o Limar falou porque que tudo tem que servir pra alguma coisa eu também acho que não tem eu tô falando que na hora que chegar o ministro da educação tecnocrata que sabe desmontar uma universidade que esse pessoal não sabe né eles só querem e fizer essa pergunta de novo a gente vai ter que falar alguma coisa se não e vai ter que ter um respaldo na população ou seja tem um trabalho que tem que começar a ser feito agora não é quando o apocalipse se aproximar mais né então nesse sentido eu parabenizo o Rafael pelo canal dele eu tento fazer alguma coisa mas o Rafael faz bem melhor do que eu tem bem mais gente seguindo e que bom que não é pra todo mundo fazer isso obviamente né o importante é fazer bem o trabalho ah não pra mim não eu acho que eu sou aristotélico nesse sentido a vida contemplativa é o máximo da felicidade humana é modificativa por si mesmo mas até a gente explicar isso pro ministro tem que explicar outras coisas né mas é isso eu tô me estendendo demais aqui mas só pra falar que esse tema eu fico feliz que ele tem sido discutido no NEAN aqui ele é bem importante todo mundo tem que não é todo mundo tem que fazer extensão mas sim todo mundo tem que pensar sobre isso dada a situação atual como o Rafael falou também não acho que é um beco sem saída não acho que quanto mais tecnologia tem mais sabedoria é necessária pra poder lidar com isso sem a gente se destruir e uma educação em humanidade justamente serve pra isso mas que ela seja um bem em si as pessoas com uma boa educação em humanidades conseguem entender aspectos da realidade da existência humana que são que alguém com uma formação só técnica às vezes não vai entender e a gente vê isso claramente conversando com as pessoas e a gente vê que as pessoas têm interesse então se a gente sai em busca delas que elas também muitas vezes não vão atrás a gente tem uma chance quem quiser fazer isso como eu falei não é de jeito nenhum todo mundo tem que fazer então é isso pessoal obrigado beleza obrigado Bernardo obrigado pessoal tchau 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 tchau